Aô, meu povo lindo, maravilhoso de Goiás, aqui vai um verso do Bruno Mezenga, da cana tira açúcar, da abelha tira mel, você eu quero levar pra feira, pra nós comer um pastel. Aô, trem lindo! Mano, 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 mano. Vai de novo, volta aqui já. Subi no pé de cana e desci de gome em gome, não te quero por um dia, nem te quero por um ano. Eu te quero pra toda vida, porque você é a mulher que eu amo. Aô, trem lindo! Ô, maravilha. O que é que é isso, rapaz? Tá começando mais um Falei Podcast, chegando atrasado aqui, nós tava tomando umas pingas aqui, escondidas aqui, e nós não vimos o tempo passar. Mas nós tá aqui, moço. Graças a Deus, online. Rapaz, ó o cara fazendo uns versos aqui. Entramos em grande estilo, né? Bruno Menzenga, o cowboy, o peão de rodeio, o Lázaro Santos é o cowboy da poeira. Lázaro Santos é o cowboy da poeira. Lázaro Santos, tá tudo ok aí? Tamo ao vivo? Lázaro Santos, tá mal vivo. Ô, glória a Deus, rapaz. Rapaz, você é o cara tão charmoso. Eu tava até travando aqui, ué. Ele se charmou do jeito que ele tá falando. Pra gostar daquele verso seu, que é primeirão lá, como é que é? Eu tava entrando ali ainda, né? Ah, esse verso aí, tem história, viu? Qual que é a história dele? Como é que você criou esse verso? Foi numa caixa de pergunta. Que é uma seguidora feliz pra mim lá. Ela falou assim, faz um verso aí pra nós, eu. Vou fazer um verso agora. Eu tava andando no carro. Tinha levado, acabava de levar meu vô lá na roça. Aí levei, tô lá indo embora. Olhei pro que as pés de cana assim, velho. Ah, agora. Aí eu fui e lancei. Da cana eu tiro açúcar, da abelha eu tiro mel. O seu quer levar pra feira. Pra nós comer um pastel. Eu aceito, viu? Peguei. Ah, vai, credo. Ô, maravilha. Ô, opa. Aí eu peguei o verso e coloquei no TikTok. Aí o pessoal usou. Alguém, pessoal aí, mais famoso que nós, pegou aí. Mas famoso? Famoso. Famoso. É, famoso. Famoso? É, famoso. Aqui do Goiás, aqui. Foi lá, pegou o verso. Tranquilo. Eu sem mágo nenhum, mas tá de boa. Pegou só o verso ou pegou o dinheiro do Estado também? Ah, deve ser. Fiquei sabendo. Fiquei sabendo, fazendo uns merchan aí pro Estado de Goiás. Eu já não tô sabendo essa história. Êêêê. Ô, maravilha. O Ticaiado, o Ticaiado te contava. Uma, cada peça rara eu te contava. É, eu fiquei sabendo o Ticaiado aí. Isso mesmo com o dinheiro dos meninos aí. Dos meninos aí, por mês aí, que tem pagado uns meninos da escola. Rapaz, é cada assunto que eu morro. É, cada coisa que... Gosta de festa. Gosta de festa? Ah, eu gosto, hein. Cavalhadas. Cavalhadas. Ah, pá. Ô, maravilha. Ô, você é peão mesmo, né? O Ail, graças a Deus. Você pega no chifre do touro? Não, eu também não. Não? Não tenho essa coragem. Meu joelho não ajuda mais, não. Meu joelho já foi pro Beleléu. Mas, assim, eu gosto bastante. Eu falar pra mim que... É igual aquele vídeo do caboclo lá, o carreiro lá. Que vai carregar lá em Trindade, ele chega lá e fala... Ah, eu gosto é do cheiro do boi. Pra mim, a pessoa que gosta do mato mesmo, do agro, ele tem que gostar bastante desse cheiro. Cheiro da bosta de vaca, bosta do gado. E aquele lá eu acho bom demais. Pai, é bom, né? O cheiro de terra moiada, cara. Ixi, é maravilha. Pai, tomar um leitinho de manhãzinha lá, tirar da teta da vaca lá. Ah, é bom. É bom, eu acho bom demais. Você toma com o Paratudo ou não? Não, é só leitinho puro. Vem lá, toma com o Paratudo, ó. A vaca. Paratudo, conhac, canela. Não, é bom, é dixo. Tem gente que gosta. Eu mesmo não gosto, não. Eu gosto quando eu acordo mesmo, eu tomo um café. Meu cafezinho na rancheira lá, ó. Tomo um cafezinho. Alô, Anderval, manda café da rancheira pra nós, que nós estamos com saudade, viu? Manda pra nós, moço. Esquece nós, não. Ô, maravilha. O pessoal tá assistindo nós aí? Manda mensagem, perguntas. Conta umas histórias cabulosas aí, sobre o Menzenga aqui, que a gente vai falar ao vivo, viu? Vindo pra eterno. Agora lascou. Mas demorou entrar aqui. Já tava no assunto bom aqui, moço. Mas deu tudo certo e tamo aqui agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Aô, gente. Foi difícil, né, chegar aqui no encontro aqui, porque tanto tempo que já vem marcando e não dá certo, né? Rapaz, muito tempo, né? Mas graças a Deus deu. Graças a Deus. A gente não tem programa de sexta, é segunda e terça. Mas pra você a gente faz um... Já vim num dia... Fala aí, podcast especial pra você, pra te receber, cara. O B.O. de Goiás. Fala aí, podcast. Sextou Shopping Natos Brasil. O Shopping Natos é o melhor. Quer um Shopping? Quer que abasteça aí? Eu aceito, hein? Peguei já, por favor, que... Shopping Natos Brasil, rapaz. Qualidade. Ei, meu rapaz, eu achei bom demais. Eu tomei Shopping. Uh, maravilha. Tava lá na última vez que eu vim pra cá. Eu achei bom demais. Tomei? Não, eu? Meu Deus do céu. Ó, o pessoal, eu tô fazendo uma live lá também no Instagram. O pessoal tá falando que eu tô sem áudio, mas é porque acontece, né? É porque acontece, que é o seguinte, o celular tá estragado. Então, vamos todo mundo lá assistir nós. Já arrumou o jeito aqui, não vai arrumar a segunda-feira. Vamos todo mundo pra lá. Então, vem pra cá pro podcast aqui, do pessoal do... Fala aí, podcast. Espero vocês. Agora eu vou até falar aqui pro pessoal aqui. Escreve aí, porque eles vão ouvir isso aí. Bom demais, ô, doutora Denise, advogada. Você que tá precisando de uma advogada aí, rapaz. Tudo que você precisar, o menzinho também aí, se estiver precisando, a doutora Denise. É só falar com nós aí no direct. Então, resolve a parada, rapaz. Eu fiz um áudio pra advogada aí. É. Instagram, vixe. Como seria um verso hoje pra doutora Denise, advogada? Vem cá, doutora. Vem cá escutar aqui, vai fazer um versinho pra você, doutora Denise. Vem cá. Agora já pegou de surpresa. Chegou aqui agora. Ó. No advogado, eu fiz aquele áudio, né? Eu fiz vídeo-áudio. Vídeo-áudio. Não, mas um versinho pra advogado. Você tem? Não, pra advogado eu acho que não tem. Não, porque eu tenho que tá bem... Rapaz, faz um aí, pai. Faz um evento aí, pai. Improviso. Você advoga pra nós, não advoga pra você. Mas por agora eu acho que não tá bem esquematizado na minha cabeça, não. Vou deixar pra próxima. Porque ela tá aprontando ali. Daqui a pouco ela vai fazer um desafio pra você, pra ver se você é pior ou menos. Agora? Rapaz, eu vou esperar que agora estranhe. Eu até imagino o que que é. Canela amarela? Ih, maravilha. Pô, me fala sobre a história do Bruno Mezenga, cara. É Bruno Mezenga mesmo ou é nome artístico? É Bruno Mezenga mesmo. Mesmo? É. E aí... Foi em... Eu nasci em 1996. Na novela Rei do Gado. Rapaz. Aí foi, aí começou a história daí. Já não para mais. Mas eu nem sabia, né? Que estranha, ia fazer sucesso depois. Chegou agora, vai voltar, parece, né? Vai. Vai reprisar ela de novo. Mas assim, eu acho bom demais. Mas a minha história é o seguinte, que comecei e vim do Mato Grosso com meu pai. Eu vim com um ano de idade. Vim com meu pai. Mas assim, foi... A gente trabalhou bastante. Meu pai trabalhou bastante até conseguir as coisas dele. A gente trabalhou... Já trabalhei com roupa, já trabalhei em desmanchar carro. Na Canaã. Aqui em Goiânia. Já trabalhei com muita coisa. Então assim, é... Em questão de história mesmo, é uma coisa muito... Muito boa pra mim, minha vida, né? Eu não imaginava, não imaginaria que eu faria sucesso em internet, nem nada. Pra mim, internet, eu não... Não saberia o que que... Como é que ia mexer pra mim. Eu era aquele cara meio cru mesmo, pra trabalhar com a internet. Então eu, eu hoje... Hoje eu tenho o que eu tenho. Porque foi com fé em Deus, foi com o pé no chão, o joelho no chão. E tamo aí firme e forte. 26 anos de idade. 26 anos? Não vim, moço. Já tá novo, mas tá... Você tá igual caminhão de prefeitura? Tá daquele jeito. Caminhão de prefeitura, é? Mas por quê? Novo de ano, encrenagem. Eu acho que eu tô metada. Aquilo ali, ó... Que idade você dá pra ir? Que idade você dá pra mim? Não, não. Ao vivo, revelações aqui. O que que é isso, gente? O que que é isso? O que que é isso, gente? O que que é isso? Respeito, bichão, moço. O que que é isso? É, agora... Mas o que que você fazia, se você é influenciador, se você é peão? Eu trabalhava na 44. 44. Tinha loja de roupa lá. Loja? Rapaz, nem cara de vendedor de roupa, né, moço? Eu tinha loja de roupa. Beijo Bonitas. Né? Beijo Bonitas. Esse nome é meu, né? Beijo Bonitas. Beijo Bonitas. Foi o bordão do... Os bordões do vídeo, né? Verdade. E aí, trabalhando na 44, foi 4 anos naquela Feira Hippie. Dormia na Feira Hippie. Dormia um ano na Feira Hippie. Todo sábado, né? Sábado e domingo dormia lá. Durante um ano. Quem morava com meu pai, eu falei, vou ajudar meu pai, né? O principal fundamento ali era meu pai. Meu pai e minha mãe ajudavam, eu ajudava bastante em casa. Graças a Deus. Então, não tem nada a reclamar. De criação, não. Você é de onde? Eu sou de Novo São Joaquim, Mato Grosso. Novo? Vim pra cá com um beijo. Novo São Joaquim? Novo São Joaquim. Lá não é novo, não. Se vocês pesquisarem lá, eu acho que nem vai sair. Uma vez... Mas velho que pede serra. Uma vez eu fui fazer a carteira lá no trabalho, lá no... Como é que? No Cine, né? Lá no Cine, em Goiânia, eu fazia a carteira de trabalho. A mulher falou assim, qual é a sua cidade? Eu falei, Novo São Joaquim. Ela falou, no sistema não está constando. Eu falei, ai moço. Está aqui, não vai ser de... Ela botou Nova Chavantina. Nova Chavantina. Mais perto, mais próximo. Caraca. Nova Chavantina. Não achou o Novo São Joaquim no sistema. Não achou o Novo São Joaquim no sistema. Mas aí eu trabalhei. Depois eu... Quando eu tirei a carteira de trabalho, eu inventei de trabalhar numa empresa lá de... De telemarketing. Aqui em Goiânia. Empresa de uma lista aí. Tinha uma lista amarela aí. Rapaz, é... É, e foi pra digital e eu trabalhei muito tempo, né? Tipo, dois meses. Falei dois meses lá. Falei, uuuh, menino. Aqui está bom demais. Meu pai falava pra mim, não. Vamos trabalhar pra mim. Eu, não pai. Melhor não. Meu pai, não. Vamos trabalhar pra mim. Aí foi o dia que eu grilei. Cheguei lá estressado. Sentei na cadeirinha. Peguei o headset. Coloquei no ouvido. Meu pai ligou pra mim. Vamos trabalhar pra mim, ué? Você ganha mais? Eu falei, ah, mentira. Vou ganhar mais aqui? Só que lá, toda hora, eu estava aguentando extensão de saco de cliente. Pessoal que liga bastante. Em telemarketing, você sabe que você vai ligar pra pessoa e a pessoa não está preparada. Você aguenta cada coisa. É. Ela vai falar, não, mas pra que você quer vender isso aí pra mim? Aí você tem que vir com objeção e tal. Aí eu falava, é isso. Só que aí eu estressei. Nesse dia eu estressei, peguei o headset, joguei no chão. Não quero trabalhar mais não. Meu pai estava lá embaixo esperando. Então, vamos embora. E levou pra 44 e começou. Trabalhei na 44. E isso com que idade você começou na 44? Foi com 16 anos. 16, 19 anos. Só que aí vai indo, né? Tipo, eu estudava em Goiânia. Aí eu sofri acidente em 2019. Sofri acidente do carro. E foi mal que veio pra bem. Por isso que tem coisa na vida da gente que é muito diferente, né? Mal que veio pra bem. Porque a gente morava de aluguel em Goiânia. E aí, depois do acidente, meu pai mudou pro Mato Grosso. Já tinha casa própria. Uma chacrinha dele lá. Hoje, cria galinha. Meio mundo de galinha lá. Com 60, acabei de galinha. Mas é bom demais. Mexi com bicho. Mas é bom demais. É uma maravilha. E aí, tá manhinho aí. Firme e forte. Graças a Deus com esse tipo de conteúdo. Eu, graças a Deus, eu tenho nada a reclamar. Porque eu não copio ninguém. Eu falo pros seguidores e pra todo mundo que eu não gosto de copiar ninguém. Eu gosto de ser autêntico. Que eu acho que é a coisa principal do influencer. Do criador de conteúdo. Eu não falo que eu sou influencer. Porque se eu falar que eu vou influenciar os outros... Influenciar os outros? Não dá certo, não. Eu sou o criador de conteúdo. Vou gravar o vídeo ali. O pessoal gosta. Vamos que vamos. Mas é decidir. Mas o que te levou assim? Falar assim, vou mexer com conteúdo, internet, Instagram, tal. Rapaz, foi uma história. Foi o começo de pandemia. Na pandemia, meu primo... Eu e meu primo... Assim, alguns tem preconceito. Tem que fumar um naguile e tal. Esses trem, né? É bom fumar paeira, né? É, paeira é bom. Meu primo, não, vamos lá pro lote. Minha tia tinha um lote. Eu morava com a minha tia. E aí eu... Foi pro lote. Eu fui lá fumar um... Um tal de paeira lá. Um naguile. Aí fumou o naguile lá. E nós acendimos o carvão do naguile na churrasqueira. Acendimos a churrasqueira. Era pandemia. Tava aquele trem feio mesmo. Aí a gente curtiu lá. E meu primo chegou no meu e falou assim... O Felipe... Por que você não começa a fazer vídeo? Aproveita a sua voz. Faz vídeo. Você estoura rapidão. E pronto. Comecei a fazer vídeo. Respondei o pessoal na caixinha de perguntas. Aí quando eu fui ver, eu bati 10 mil seguidores. Em outubro. Comecei a fazer vídeo em setembro. Mas começou a fazer o quê? Tipo assim... Com a vozona mesmo? Não, é. Com a voz normal. Você faz um verso lá. Antigamente eu fazia verso mais. Só que eu copiava o verso da internet. Na internet lá. Você olhava lá. Viu os versos. Você falou... Maravilha. Aí bati 10k. Aí o Instagram, quando você bate 10 mil, você estoura. Aí começou. Eu graças a Deus não tenho nada a reclamar não. Lógico que tem um período ali que eu fiquei meio deprê. Porque toda hora você quer criar conteúdo e não dá conta. Não sabe de onde tirar. Aí foi um dia que meu pai chegou em mim e falou... Pô, você tem bastante seguidora mulher. Começa a fazer... Fazer vídeo para a seguidora mulher. Aí eu falei... Beleza. Começou. Fazer vídeo verso. Falar vídeo para ouvir perto do marido. Perto do namorado. Perto de alguém. Perto do pai. Perto da mãe. Aí a mulherzada gosta de filmar, né? A reação dos maridos, dos caboclo. Aí começa aquela bachachada. Como se fosse um áudio recebido pelo WhatsApp. É, daquele jeito. Que de novo vai se encontrar de novo. Aquela noite foi boa demais. É, ô. Estou no portão da sua casa. Arraba o portão para mim. Eu escuto o áudio perto do marido e falo... Quem é esse cara daqui na porta? É, daquele jeito. E foi assim. Graças a Deus eu não tenho nada a reclamar do que está indo. Do que está gerando agora, né? É isso aí. Chopinatos é o melhor do Brasil. O que é que é isso? Mandar um abraço aqui para a galera que está nos acompanhando. Nossos parceiros. Riori Sushi. Sushi Gin. O melhor sushi de Goiânia você encontra. Riori Sushi Gin. No Instagram, tá bom? Também um abraço também para a galera da Emporio Lisboa. Meu amigo Fernando Lisboa. Lá no Centrão de Goiânia. Próximo à Câmara de Vereadores. Emporio Lisboa. Distribuidor de bebidas em geral. Para que você precisar no seu final de semana, durante a sua semana. Emporio Lisboa com o Fernando Lisboa. E também Cachaça Paixão Goiânia. Não, o povo faltar. Daqui a pouco, o cara está lagado. O Bruno Menzenga aqui fazendo... Maravilha. Olha o Cachaza falando com nós. Aqui é a degustação, rapaz. Ao vivo aqui para nós. Pessoal, aqui está mandando mensagem. Maura. Maura Gonçalves. Parabéns, Bruno. Sucesso. Ah, obrigado. A Jaqueline, voz linda. Trembão, sou. Filipe Souza. Paga o que você me deve. É o Filipe, ó. Esse é o Filipe, meu primo. É, seu primo? É o safado. É o safado. Pessoal, compartilha aí nos grupos de WhatsApp aí da galera. Compartilha aí. Manda nos grupos da família, né? Dos amigos aí. Se inscreva no canal. Ativa as notificações, beleza? A sua participação é muito importante para nós. Bruno, me fala aí a sua trajetória aí. As coisas que você já passou pela sua vida. Seu trabalho. O que você ultimamente tem feito? Ultimamente, fica mais na roça, né? É igual eu falo. Meio do mato. Meio do mato. Literalmente, meio do mato. Porque eu pago um plano de internet aqui do celular. Eu pago atua. Eu falo que tem internet, mas na verdade lá não tem nem 2G. Aí eu pago atua mesmo. Só que lá tem trem de via rádio. E aí eu fico mais lá curtindo a fazenda. Faço vídeo de vez em quando, quando tem tempo. Porque meu avô e minha avó, né? Ficam na cidade. Eles já estão de idade. Meus pais moram em Primavera. Que é uma cidade bem mais distante da minha. Então, assim, é mais convívio com o avô. Com o avô, você está ali, todo mundo junto. Paterno, né? Se for falar de parte materna, pelo amor de Deus. O povo gosta de uma briga. Eu não gosto de briga de jeito nenhum. Falando em briga, eu estou correndo. Falando em discussão, eu estou longe. Não gosto de envolver em polêmica. Mas lá você mexe com gado? Lá, sim. Lá todo mundo trabalha com gado. Só que eu não sou rico, né? O povo acha que eu... Eu chego no Instagram, mandando um treino, sortear um dinheirinho lá, né? O povo acha que eu vou mandar 400 reais, mil reais. Só que assim, a gente não tem... Tem bastante dinheiro na conta, né? Mas tem que ajudar um pouquinho o pessoal. E criar gado mesmo lá, nós não... Nós criamos, mas a maioria não é minha, não. As cabeças não é minha, não. Não, mas nós aceitamos. Se quiser mandar... Se quiser mandar uma louvinha para nós fazer um churrasco, o que eu posso, não é meu, gente. O que eu posso. Leitor, lá tem leitor? Lá, leitor tem. Aí, maravilhoso. Já está no preparo, já para o final de ano. Final de ano já tem uma lá já, pronta. Rapaz, do céu, nem presta. Ei, menino. Que que é isso? Pegou meu tio, meu tio foi lá para... Pai de pai e chegou lá para... Meu avô deu uma leitor para ele. Saiu daqui de Goiânia e foi lá. Chegou lá na roça. Bruno, ajuda a pegar assim e matar a louvinha. Fez a beleza. Aí meu avô, meio bruto. Não, pega o trem aí, rapaz, não sei o que e tal. Pegou uma faca lá e não sei o que. Chegou lá no chiqueiro, lá no mangueiro. E meu avô, meu tio pegou do lado errado. Em vez de ser do lado esquerdo, pegou o direito. Meu Deus. Já foi um vira e volta ali. Por que que não dói essa porra? Mas isso é bom demais. Vida na roça é uma maravilha. Eu acho bom demais, na conta. Pegou de ir para trás, de ir para trás teve uma... De acordar cedo. Não, acordar cedo é de lei. Antigamente eu acordava 5 horas, 4 horas. Não acordo mais nem, rapaz. Aí eu comecei a acordar 6 horas, 7 horas. Só que o pessoal acha que eu já tenho que acordar e pegar o celular e filmar, mas... Na verdade, o pessoal quer ver sua rotina. Como é que é sua rotina no dia a dia, né? Negócio aí, só que não adianta lá, porque eu acordo estressado. Peguei o celular, não. Mas é bom. Postar o dia a dia, eu acho bom demais. Tem influência aí que posta o dia a dia, eu acho maravilha. Se você vai fazer um sorteio lá, dois seguidores seus, passar o dia com o celular. Passar o dia comigo, aí vai ter que aguentar eu, hein? Rapaz, imagina. Tem que botar para trabalhar igual você. Bichinho, não vai trabalhar nada. Mas lá tem lugar de pescar? Tem, tem o Rio das Mortes, tem o Cachoeira da Fumaça. É, Martizil vivo lá, ué. Martizil vivo lá. É bom demais na conta. Digo que o Martizil teve aqui, eles colocaram um telão lá no Nova Chamantina. É, eu falo, bicho, eu vou falar para você, viu. Você falar e não chegar na minha cidade e falar de Martizil lá, você dá uma briga. Sério? O cara gosta. Primeiro é índio. Você, eita, gente, olha o desafio ao vivo. Desafio ao vivo. Agora. Desafio ao vivo aqui. Para ver se o cara é bruto mesmo, olha. Olha só quem está aqui. Trouxe o Canela Amarela aqui. Não, vamos fazer também. Canela Amarela, bruta. Uma cachaça, paixão goiana, para acompanhar. Gente, aqui é de jeito, ó. Obrigado, doutor e Denise. Vou fazer o teu story aqui. Vou fazer as honras aqui. O pessoal juntou aqui para ver se você... É pião mesmo, olha. O meu pezão de... Canela Amarela. Canelão Amarela aqui. Ó. Tem que sujar mesmo, hein. Não pode... Olha o... Eu abri mão. Cachaça, paixão goiana. Melhor de Goiás, viu. E aqui. Olha o trem lindo. Olha o canelinha seca, olha. Rapaz, cara. O copão, né, que ele já sabe, né. Vou dar uma... Uma pilotada. Vou provar esse trem aqui logo, que rápido. Não, deixa eu... Pera aí. Deixa eu... Deixa eu firmar aqui. Firmar aqui. Tem que guardar para a posteridade. Tem que guardar para a posteridade. Tem um papelinho ali, vai. Ó. Ó. Ó, maravilha. Ó, trem gotosa. Ó, quem não provou, vai provar, viu. Candelão Amarela aqui, viu. Ó, trem lindo. Esse frango veio lá do... Tio Cruzeirinho lá. Viborá. Ó. É pião bruto, ó. O cara está comendo uma canelinha seca aqui. Canelinha amarela. Uh, maravilha. Tem que ser do jeito mesmo. Agora... Olha lá. Tô uma paixão, goi na panela aqui. Os dois fizeram o almoço hoje. Chega para cá, vem cá. Fizeram o almoço hoje. Aí, a cozinheira aí nossa. Opa. É a mãe do nosso produtor Matheus aí. Rapaz, eu fiz também, né? Eu fiz também. Olha só. Querendo levar, rapaz. Tá querendo levar. Tá muito bom, hein. Eu fui do París. É, eu fui do París. Ó. Maravilha. Cachaça Paixão Goiana. Nossa Senhora. Aqui está gostosa. Você tem algum versinho com a cachaça? Vai no peito? Vai na peça? Não. Peraí, agora... Fugiu da mente. Deu um branco. Não, deu um branco não. Não estou indo dar branco não. Agora... A pinga é feito da cana, que é filha do satanás. Eu vim montado na sua mãe e seu pai veio correr lá atrás. Aô, treino. Mieto, céu. Pachão Goiana. Boa. Pessoal que está nos assistindo aí, e aí? Vocês gostam daquele franguinho caipira? Franguinho caipira é o meu que tem. Vou falar nisso. Próxima vez que eu venho em Goiânia, eu vou trazer um franguinho para vocês lá na roça. Viu? Está registrado aqui ao vivo. Registrado. Eu vou trazer. Se brincar, eu vou trazer vivo. Nós vamos matar aqui. Traz o franguinho e o queijo. O queijo não pode faltar. O queijo, assim, eu vou falar para vocês o queijo, trazer o queijo. Porque a minha avó, ela está meio de idade. Ela já está... Não, ela tem feira, não? Não, tem feira. Eu gosto do que a minha avó faz. Sim, mas a minha avó gosta de fazer o queijo. Ela está ali, mano. O queijinho é bom. Estou focando a vida dos outros e ela vai alisando o queijo. Agora, mas esse franguinho está bom, hein? Não, é carro ali. Forou o pneu. Parceria, o cara veio com dois pneus murchos. O cara veio com dois pneus murchos. Foi com dó dele. Eu falei, meu filho, sorte de suga, eu não dei macaco no carro. Não vou ajudar, não. Estou atrasado. Gente, pessoal, manda perguntas aí. Se tiver alguma pergunta, alguma fofoca aí sobre o Bruno Menzenga. Pessoal está entrando aí, está crescendo. Solta fofoca aí, eu quero saber dessa fofoca. Se tiver alguma fofoca sobre o Bruno Menzenga, manda para nós aí, alguma pergunta. Agradecer nossos parceiros aqui, manda um abraço. E aí, vamos lá. Barbearia Hora, um grande abraço para vocês aí. Jardel Macedo, também o Fábrica de Neon, um grande abraço a vocês. Obrigado. EIM, Divisórios e Forros. Tamo junto, sucesso absoluto. Obrigado pelo carinho. Maura Gonçalves, mandando um abraço aqui para você, Bruno. Ô, Maura. Beijo para você, viu? Treinindo. Bruno, me fala uma coisa. Você se espelhou em alguém para virar influenciador ou falou assim, não, bateu no peito? Não, o meu bateu, eu bati no peito. E a gente sempre busca se espelhar em alguém, né? Alguém profissional que já estava no caminho já. A maioria tem aquele, o caboclo lá que, tipo assim, todo mundo tem um fã, né? O fã é um ídolo, né? Que fala. Eu sempre falo para todo mundo que meu ídolo é Jesus. Então, de resto, eu não copio em ninguém. Então, eu não gosto de... Eu não acho errado alguém gostar, todo mundo gostar, cada um gostar de ter o seu ídolo. Sim. Mas eu em si, eu ídolo, tem só na música. Você gosta de o quê? Gerset Camargo e Luciano. Rapaz, ó. Se vocês chegarem e me falarem qualquer música dele lá, nós... Você canta também? Não, graças a Deus, não. Graças a Deus. Se nem no chuveiro eu canto. Fui cantar no chuveiro, água da bomba, acabou. Não, mas imagina você cantando. Agora na caixa, acabou. Seria tipo o Luan Pereira? Pô, você viu um vídeo mais engraçado aqui com a boca. Pô, meu Deus do céu. O cara imitando ele. Eu vi, eu vi. Pô, você empurra no carro e ria. Meu Deus do céu. Não, o voz era um grosso assim, né? Não é. Eu sou a segunda voz. Ei, Guiânia. É igual o dia que eu vi um marrone. A casa do amigo meu, eu cheguei lá, o marrone falando normal. Eu falei, uai, eu achava que você não tinha voz, não? Acha que você era rosa. Eu achava que ela disse, ui, não falava nada. Foi gente boa, hein? Foi gente boa. Ô, abraço pra você, marrone. O ruim foi a parteira, marrone. Você é gente boa. O pessoal tá assistindo lá na live, lá no Instagram. Tô falando que tá sem áudio, mas sem problema. Vamos correr lá pro... Vamos correr lá pro... Escreve aí, pra o pessoal entrar lá no Fala aí. Manda mensagem, que eu vou salvar aqui já. Começar outra live aqui, Peri. Começa outra aqui já aí. Pessoal, entra lá no YouTube. Acompanha a nossa... Começa outra live aqui. A gente fofocar. Fofocar, conversar. É, conversar fiado. É bom falar da vida dos outros, é bom demais. Nossa senhora. Pera aí, vamos lá. Não, mas quando o pessoal acha ruim. É que nem fala mesmo. Mensagem. Mandou mensagem. Vamos ver aqui. Pessoal. Pode ser, você comenta lá. Que eu vou fixar aqui. Aproveitar que eu já tô sem áudio mesmo, é estranho? Ai, ai. Ó, pessoal. Mas me fala uma coisa, assim. Hoje, o seu tipo de conteúdo seria o quê? É voltado... Pra mulher. Pra as mulheres. Pra as mulheres. É, passar ciúmes nos maridos, namorados. 98% das seguidoras são mulheres. Então, eu faço o vídeo pra fazer a relia mesmo. Pra provocar a relia dentro de um lar. Mas agora não, agora tá mais sossegado. Tá mais tranquilo. Fazendo vídeo pra profissões, né? Tem as profissões aí. Você já enviou a mensagem aí? Ó. Mandou aí. Vamos ver se vai carregar. Vai enviar aí já. Ó, vamos ver. Não chegou ainda não. Aí, ó. O povo não para de mandar mensagem. Ô, trem. É fixa esse trem aqui, gente. É fixa essa comentária. Eu sou meio abobado pra mexer no celular. Agora que eu, assim, desistiu pra trás que eu aprendi mexendo no celular e tudo. Tava sabendo mexer no celular direito, não. Esse trem de comprar trem daí, foi isso. Uma açãozinha aí, não. Rapaz. Ó. Horta e Galinha. Boa noite, Bruno. Victor de Juiz de Fora, Minas Gerais. Uba. Um abraço pra você aí. Como é que eu não dê? Victor. Victor. Ô, Victor. Um abraço pra você, viu? Lá de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Lá de o nosso excelentíssimo presidente. Deve uma facada. Vixe, Maria. Tem faca e eu tô correndo. Vizinho pra trás, sonhei com faca. Eu já tô... Eu não chego nem perto de faca, mas... Tô nem carregando meu conivés. Não é pra não... Sonhei com faca e falei, tô correndo. Você sonhou com faca? Sonhei com faca. Alguém tava dando uma facada no meu braço. Rodando o braço assim. Eu falei, é, sai fora. Tulei lá longe. Peguei estranho. Achar bom, assim, quando eu... Uma época eu andava com facão no... Porta-maras dentro do carro, rapaz. Cidadão vinha se fazer graça. Eu só ameaçava. Não tinha coragem, não. Só de longe. Aqui, ó. Chegava perto, não. Pode descer do carro e sair correndo. Você tá doido. Você tá... Não, rapaz. Você tá doido, poço. A última vez foi que eu cheguei na casa, assim. Eu fiquei veaco. Eu cheguei na casa da namoradinha que eu tinha. O... O melhor amigo meu tava na casa dela. Três horas da manhã. Três horas da manhã? É. Boa coisa eu tava fazendo, né? É. Esse aí é o trem complicado. Igual eu morei aqui. Eu morei em Goiânia aqui. Morei 23 anos em Goiânia. E... Assim, sempre a cidade é grande, é perigoso. Qualquer lugar é perigoso. Hoje, no Brasil, em qualquer lugar. Mas aí eu achava perigoso demais. Meu setor é de fazer divisa com... Fazer divisa com Canaã. Eu morri de medo. Mas você morava aqui pertinho, então? Não. Morava pertinho demais da conta. E aí eu tinha medo. Eu chegava no meu carrinho lá, que eu tinha um carrinho mais velho. Ou eu comprei outro de novo. Eu cheguei no meu carrinho velho lá e passou quatro caras numa moto. Eu falei, pronto. Igual lascou. Os caras eram tudo polícia. Não. Pode guardar seu carro. Pode ficar tranquilo. Eu falei, maravilha. Guardei o carro, de boa. Aí, depois disso, perdeu o medo. Antigamente, eu morri de medo. Eu podia ver um motoqueiro... Eu tenho uma história que quando eu fiz... Quando eu trabalhei no Canaã. Meu primeiro salário. R$1.500. Trabalhava, eu ganhava por semana ali. Aí eu juntei um mês lá e ganhei R$1.500. E fui embora. Uma monarcona que eu tinha. Monarcona, um ranjão. Falava ranjão. Um monte de aro de raio na roda. Peguei e fui. Fui embora. Tinha um celularzinho Sony Ericsson. Subia para arriba assim, um prata. Aí o guri chegou lá do lado do outro, na garopa lá. Você tem horas aí? Falei, não, não tem não. Moço, isso é um assalto. E eu com meu dinheirinho dentro da cueca. Falei, rapaz, meu dinheiro não dou não. A bicicleta você pôr... Levaram a bicicleta. Falei, pode ir embora com essa bicicleta. Caraca. Falei, dê a bicicleta. Falei, pode ir embora. Sumi com essa bicicleta. Mas essa bicicleta já era gambira minha. Que eu ganhei um trem no Arrifo antigamente. Uns dois meses atrás e troquei na bicicleta. Mas ficou bom, hein? Foi bom demais na conta. Quando eu mudei pra Goiânia, né? Tão seis anos que eu tô morando em Goiânia. Aí perguntaram assim. Pô, quando você estiver lá em Goiânia, lá já instalado. Vai lá no Robalto. Carrefourto. Vai lá no Robalto e vê o preço de uma peça pra mim. Beleza. Eu achava na minha nociência que o Robalto era uma loja. Uma loja só, né? Aí eu perguntei um dia onde que era o Robalto. Aí informaram que era lá, né? Aí beleza, cheguei lá no lugar e perguntei. Onde que é a Robalto aqui? Aí o cara falou assim. Você tá vendo aí, ó? É complicado, hein? É igual você chegar no... É aquele dia que o Mário Tizil tava aí. Eu tava aí e eu falava lá que tava na Ribeirão Cascareira. Uma vez eu passei com meu pai lá, que minha avó mora em Querença. Pai de mãe. Eu fui fazer uma visita pra ela. Meu pai chegou lá e falou assim. Aqui é a cidade, aqui ó. O povo não gosta que se chama Ribeirão dos Porcos. Ribeirão dos Porcos? Pronto, agora desgramou. Desci no... Primeiro posto, meu pai desceu, parou o carro e falei. Aqui que é o Ribeirão dos Porcos? Caralho. Eu tinha 16 anos, mas... Moço. O povo queria caçar briga comigo. Meu pai, não, ele não sabia não. É brincadeira dele. Tô com o Rutela aqui próximo de Goiânia, que o pessoal não gosta que se chama lá de Pau Torto. Onde que é mesmo? Rapaz, não. Acho que ele pegou a pó ali. É o Rutelinha lá, Pau Torto. Não, eu já ouvi falar que tá de Pau Baixo. Acho que é Pau Baixo. É Pau Baixo. Pau Baixo, Pau Baixo, Pau Baixo, Pau Baixo. Pau Baixo, eu fui lá, passei por lá, passei por lá uma vez. Esse pessoal lá não gosta não, viu? Eu fui numa resenha uma vez. Era começo de pandemia. Aí o Felipe. Lá veio o Felipe lá, tomando uma. Eu tava morando junto lá na casa da minha madrinha, que é a mãe do Felipe. E chegando lá, né? Conversando com ele. E conversando com ele, pai, do nada o Léo me liga. Falei, Mezenga, tá onde? Eu falei, não, tô aqui na casa do Felipe. Aí o Felipe falou pra mim. O Léo chegou lá e falou assim, não, vamos ali numa resenha? Falei, bora. E tinha aqui o trem de resenha. O jovem, né? Quem não é resenha? É o Saracutiá. Andar pra bater perna. Cheguei lá na resenha. Entrei no meio de mundo de mata e tal. Falei, pronto. Se a polícia chegar aqui, vai levar nós todos presos e pronto. E quando eu fui ver, tinha umas 80 mulheres e 10 homens. Eita, rapaz. Falei, pronto. As mulheres gostam de festa mesmo. Tá longe. Andou longe. Quem tem tempo, caga longe. Cheguei lá, aquela festona rolando e sonzão, os carros tocando, que é som cheio de luz nas portas. E aí o... E aí o cara tava lá, o Léo junto comigo, o Felipe. E tinha um lago perto de nós. Falei, Felipe, se a polícia chegar, nós vai atravessar esse lago aqui. Deixa as carteiras pra lá. Travessar nada. Joga a carteira na cueca e vamos embora. E aí, moça, aí deu briga, começou a dar briga. Um som queria ligar mais alto que o outro. O que não é que da pandemia tudo fechado? Era tudo fechado. Proibido. Dava aquele trem proibido mesmo. Eu lembro disso. Até na rodovia eu não podia andar direito. Ou app. E aí eu ficava com medo, né? E todo carro que chegava nesse pau de baixo lá, foi pronto, a polícia. Aí no que chegou, três carros juntos, foi pronto, vamos embora. Já tava correndo. Antes de chegar na corretela, um extrato de chão virando? É, um trenzinho lá na extrato. Só extrato de chão. Ah, é. Sai do asfalto, sai pra extrato de chão. Chega um monte de pé de alcalipto lá e vai embora. Parece que é um conjunto de chacra, né? O pau baixo é um conjunto de chacra. Não sei se é a cidade. Ah, tá com o hotel lá mesmo. Ah, mas é esquisito, mas... Pessoal entrando aqui. Ó, o pessoal que tá ao vivo aí conosco aí, manda aí pra nós uma pergunta, manda uma curiosidade aí sobre o Bruno Mezenga. Ele tá aqui comendo canelinha seca aqui, uma canelinha amarela. Fã Caipira aqui ao vivo aqui com a gente, tomando aquela cachaçinha Paixão Goiana, viu? Paixão Goiana é meu Brasil. É, rapaz. Ó, o pessoal mandando mensagem aqui. Cristiane falou, boa noite. Boa noite, Cristiane. Tudo bem? Bem-vinda. Karen, boa noite, treininho. Esse trem Goiana aí tem que vir conhecer trem de Minas. Ó. Bora passear em Varginha, cidade do ET. Cidade do ET, ET de Varginha. Rapaz, é igual a gente pra trás, lá em Barra do Garça tem um aeroporto de descoador. Tem? E caiu numa prova lá no... Aquela faculdade do exterior lá, que tem nos Estados Unidos. Aham. Caiu uma prova falando desse trem lá, eu não sabia. Caralho. Meu primo contou. Eu não sabia disso, hein. Foi, moço, mas quem que vai saber? É o aeroporto, se você precisar no Google. Um aeroporto de... Não é de escoporto, não? Não sei como é o nome, não. Eu acho que é de escoporto, fala. Não sei como é o nome, não. É de ET, né? ET, né? Deve estar... Rapaz, mas se eu ver um trem ali no meio da roça, não me ver mais nunca. Você nunca viu? Você que mora na roça, você nunca viu uma azulzinha no céu, não? Não, luz já. Luz já, porque eu vi uma vez, eu tava... Eu vi uma luz azul, parecia um xenon de... Xenon é aquele farolzão. Ah, sabe. Vi lá no céu, o trem lumiava e parava. Do nada, o trem foi pro lado. Eu falei, ah... Eu já escanecei de tudo, já fui pra dentro. Estava esperando um verso seu, cara. Daqui eu não saio. Oi, ET, bruto! Eu escuto muita música antiga. Aí tava o disco voador, o disco de Madalena lá. Ela desce do disco voador na música, falando. Moço. Pensando que entrei na hora, falei, vixi... Madalena vai descer esse, ninguém vai falar aqui. Tocando berrante. Berrante de Madalena, o nome da... Berrante de Madalena? Você toca berrante, cara? Não. O meu fulg é pão, mas eu não toco berrante porque eu não gosto de ficar... Você aprendeu, não? Não, aprendeu, não. Não, assim, nós sabemos. Negócio que eu não... Lá no... O negócio pro cara... Pra mim, o cara aprender a tocar berrante, ele tem que tocar uma comitiva. Pra mim, eu, Bruno, na minha opinião é esse aí. O cara tem que chegar lá e falar, você toca berrante, ele tem que estar na comitiva. Se ele é bom pra tocar berrante mesmo, ele tem que estar na comitiva. Não adianta eu pegar o berrante aqui e ficar aqui. Chegar no meio da rua e falar, chamar quem? Faz igual bom em Munhoza, sai aí na cidade aí. Vou chamar quem? O gado. Que gado que eu vou chamar aqui no Munhoza? Chama os corno. É o outro. Alô, eu sou o Chico Ludo. O pai, põe mais uma dose no trem aí. Chega ao bed no Chopinatos. Chopinatos Brasil, rapaz. É o meu do Brasil. Tem promoção esse final de semana, o barril de Chopinatos Brasil, viu? Se você entrar no direct aqui, você compra na promoção e ainda ganha um descontão. Então, aí pra lembrar, aproveitar também a deixa, tá rolando sorteio na página oficial do Instagram, do Fala aí Podcast Show Oficial, rolando um sorteio de um barril de Chopinatos, 30 litros, mais duas canecas personalizadas e mais dois bonés personalizados. Vai lá, participe e boa sorte. Vai que você ganha e chama a nós pra beber junto com você, né? Ó, se quem ganhar aí chama a nós, rapaz. Ê, mas vocês vão ficar felizes demais. Se o criador for de Goiânia, vai eu, Matheus e Menzenga. Pô, vamos nós três pra lá. Vou dar bebê esse trem, filho. Eu quero ver, eu quero ver a festa, o pipô. E o Matheus é cantor, rapaz. É duplo Matheus e Fernando. Aí eu vou dançarino lá. Vou dançarino pra vocês. Na augura. Imagina o Menzenga dançando, gente. Pô, eu já fiz vídeo dançando, hein? Ah? Já fiz vídeo dançando. Aí eu... Eu passava vergonha demais. Falei, moço, vamos quentar com isso aí. Chega. Chega que não é comigo mais não. Gente. Quando eu recebia muita crítica, porque eu não... Um negócio que é uma curiosidade. Ah. Vou falar pra vocês. Eu não... O negócio que o pessoal cresce hoje... Igual o Luva de Pedreira, ele cresceu com crítico, né? Porque ninguém chamava, ele chamava de Irã o nome do... O Instagram dele era Irã, TikTok. Aí começaram a criticar, mandaram o Luva de Pedreira. Então hoje todo mundo... Quem começa a criar conteúdo hoje, a dica que eu dou... É de namorar pra hater. Se você pegar um vídeo meu e ver um hater... Sabe o que eu faço? Ah, pá, comentário. Vou lá e... Tem gente que responde. Mas se estão falando mal de você ali, ao vivo ali... É porque tá bem, cara. Tá, mas uma mensagem... O meu... O banheiro do vídeo meu lá recebe duas, três mensagens falando... Não, você tem um treino no dente, que eu tenho um diastema no dente... O povo acha que... O povo acha que eu tenho um... Nossa, é o sorriso do cara. O sorriso do cara é... O povo acha que eu tenho um... Porque é uma faia no dente aqui. Vem aqui, não é? Aí fala de diastema. O povo fala, não, você tá com uma casca de feijão no dente. Ah, casca de feijão. Pô, gente. Não. Não é o de al dente. Fala uma coisa pra você. Tem muitos que pagam pra ter haters. Pessoas xingando ali, falando mal. Eu tinha gente que andava comigo, que pagava pessoas pra tirar foto. Pra tirar foto? Pra pedir pra tirar foto. Chegava um lugar lá... Eu te pago 50 reais pra você gritar meu nome e falar pra tirar foto comigo. Eu falei, meu Deus. Que mundo é esse que eu tô vivendo? Uai, uma vez, uma famosa viagem. Que eu fiz com a Luísa Piquezinho, os meninos, tudinho aí, ó. Aô, Luísa. Aô, Luísa. Um abraço pra você. Fez uma turma aí. Fez uma viagem com a turma. Eu e o Pablo. Falei, não, nós é garotão. Nós saímos, foi lá pra uma rua do lazer. Lá na Pirinópolis. Chegou lá, moça, o povo pedindo pra tirar retrato toda hora. Tirando retrato com o povo. Bão de Maracota. Agora você paga o cara pra pedir pra tirar foto pra você? Não, eu não dou conta, não. Sai do meu bolso e fala, ô, tira foto comigo lá, Samu. Pede lá pra tirar foto comigo. Mostra que é famoso, né? Não, é. Eu não gosto de mostrar pros outros nada, não. Eu fico caladinho. Eu gosto de ficar caladinho. Chegar no lugar... Você já foi na Marinha Machadão? Não. Não? Você conhece? Não, eu já fiquei sabendo lá. Vixe, lá deve ser bom demais. Você viu o Dica Tava aqui? É o Dica o Martinho Tava aqui? Aí ligou lá, né? Ei, mano. Eu... Marinha Machadão é patrimônio nosso, rapaz. A M&M. Famosa M&M. É, Estância M&M. Em breve vai ter show lá dos meninos lá, viu? Mas de dia pra trás eu... De dia pra trás não. Tava lembrando, né? Eu jogava bola. Vixe, eu era metido a jogador. Queria jogar no gol. Você era bom de bola? Era goleiro. Você gostava de segurar a bola. Você gostava de segurar a bola. Ei, safado. Aí era meio complicado. Esse trem toda hora, uma zoação. Ah, bola no queixo. Bola no queixo. Falei, não, não tinha esse trem não. Aí eu jogava no Goiânia. Goiânia. E vai pro Goiânia, futebol clube. Você passava no meio dos motel, né? Pô, se o menino não devolve, né? Quinze anos, dezesseis anos. Vinha com as meninas lá na beira das rodovidas ao ciclo três lá. Aqueles motel lá, aqueles trem. Eu jogava lá e os meninos falavam. Ei, mostra aí pra nós. E mostrava, né? Ninguém treinava direito. Treinava todo espalhado no canto lá do campo. É mais difícil, cara. Gente do céu. Ó, o pessoal mandando aqui, ó. Renata. Renata Lucena. Trem lindo. A sua voz. Aô, trem lindo. A sua voz. Vivi. Vivi Luz. Aô, trem lindo. Vivi falou assim, ó. Gente, vocês estão sabendo que agora ele manda mensagem com o nome da gente. Vídeo recado. É só passar o pix, viu? É só o vídeo recado. É só o vídeo recado. Vídeo recado aí. Pensa. Pensa bem esse trem lindo falando do seu nome com esse voz zerão. Rapaz, ó. Rapaz, eu tenho uma fã que eu não sei se ela existe. Se chama Marcia Regina. Marcia Regina. Essa mulher criou tanta conta pra me seguir que eu acho que a metade dos seguidores meus é ela. Sério, cara? Eu acho que 100 mil seguidores é ela. Só pode. Ó, umas 20 contas, 30 contas é só Marcia Regina. Se você pesquisar lá no meu Instagram, você vai ver. Marcia Regina. Essa mulher nunca deu as caras. Eu sempre falo pros amigos meus, pra todo mundo. Gente, quem que é Marcia Regina? Ela é lá de Tupã, São Paulo. Eu fico me perguntando. Gente, quem que é essa Marcia Regina? Ela não aparece. Não manda nada, não manda áudio. Manda só mensagem. Oi. Você manda um oi escrito. Mano, manda só oi. Aí quando eu inventei de responder, menino de Deus. Aí foi 30 contas, 40 contas pra criada, só pra falar comigo. Eu fiquei, gente, essa mulher é fã, meu. E ela me segue desde quando eu comecei. Caraca. Eu respondi ela já uma vez, mas depois disso não respondo mais não. Porque já é meio esquisito, né? Uma pessoa não ter foto. Eu gosto de conversar com a pessoa quando tem foto. É estranho, é estranho. Se chegar com a pessoa, mandar uma mensagem pra você no WhatsApp, você vai falar assim, ué, o que que é esse povo aí, gente? Pessoal, vocês estão assistindo aí, você tira um print da tela aí, marca a gente aí. Marca, fala aí podcast, o meu Instagram também, Samuca pode, tá aí embaixo na barra aí. Tá bom? Que a gente vai repostar vocês aí com o maior carinho. Tá bom? Se tiver alguma pergunta aí, Bruno, manda pra nós, pergunta ao vivo aqui, rapaz. O pessoal tá aqui, o Daniel Dourado, lá de... De Minas? Não, nós ajeitamos o celular pra você aqui. Ó! Peraí pra ele, não tem dinheiro não. Vem com essa ideia pra mim, não. Não tem dinheiro não. É no arroba. É no arroba, tudo no arroba. Não tem dinheiro porque o trem tá difícil, não tá bonito não. Mas tá de chapéu, meu chapéu aqui, eu vou falar pra você, eu tenho história. O chapéu tem história, me lembro. Qual que é a história do chapéu? Já viu o trem demais, menino. Tem quantos anos esse chapéu? Tem dois anos esse chapéu. Esse chapéu eu perdi dentro do Uber. Dentro do Uber. Quando eu cheguei em casa, ele estacionou na garagem da casa. E eu nem percebi que tava sem chapéu. O chapéu lá dentro. Aí eu... Pô, cadê meu chapéu? Falei, gravando vídeo com o chapéu preto. Eu falei, tava aparecendo um... O povo lá no Mato Grosso falou o seguinte, se você usar chapéu preto nos restaurantes, o povo te olha errado. Sério? Tem isso e isso. Mas eu, particularmente, eu como... Quando eu vou comer, eu tiro o chapéu por respeito da comida, lógico. Quando você tá lá jantando, refeição sagrada. E aí eu tiro o chapéu, tô lá, vou comer e tal. E aí eu usava sempre bastante chapéu preto, né? E aí eu falei assim, pô, onde tá meu chapéu branco? Aonde tá, que é trem? E eu falei, lembrei, falei, deixei dentro do Uber. Na hora que eu lembrei que tava dentro do Uber, eu falei, vá, vou ligar. Não achava de jeito nenhum, fui e postei no Instagram. Gente, um carracinho enceassado, placa e tal. A manhã do cara respondeu. Não, seu chapéu tá com o meu marido, que não sei o quê, não sei o quê lá. Eu falei, não, fala preto assim pra mim. Ela trouxe, tirou o retrato com nós lá. Fé, espertinha, sem levar meu chapéu. Sua bandindinha. Bandindinha. Não, não, vire pra essa câmera aqui e fala. Fala. Sua bandindinha. Pera aí, joga pra cá, isso. Olha o sua bandindinha. Rapaz, de tempo de mulher agora que ficou felizinho de contar. Ó. Renata, Renata falou assim. Ó, Treininho, você precisa vir conhecer o carnaval aqui de Pernambuco. Pernambuco. Aqui tem carnaval o ano inteiro. É bom demais, ué. Thaís Borges. Ó, Treininho. Que sorriso é esse, Brasil? É um sorriso de... Gente, eu nunca usei aparelho. Nunca tive paciência pra usar que nem... Parecendo que é ferradura de cavalo. Nunca dei conta. Uma vez eu inventei de ir no dentista pro dentista falar pra mim. Não, você tem que usar aparelho. Eu falei, não uso. Porque tinha que arrancar o siso. E o medo. Você não arrancou o siso até o olho? Não, não é medo. Porque eu tenho os quatro siso até o olho na boca. Mas não tirei não. Não dói não? Se Deus me deu, não tiro não. Não dói não? Não dói. Doeu quando nasceu. Aí, quando nasceu, rapaz. Eu mordi os beijos aqui, ó. As bochechas. Nossa. Doei. Não, eu tenho uma história ficabulosa, cara. Eu fui arrancar os quatro siso de uma vez pra qualquer aparelho. Eu fiquei tão grogue com anestesia, que no final do procedimento ali, tava a secretária dentista do meu lado, pedia ele namoro. Ela descremada aceitou? Ixi Maria. Aceitou, cara? Dentista aí você foi, ui? Aí morriu. Aí morriu. Rapaz, minha mulher aceitou, rapaz? Vai. Iam lembrar do outro dia que eu tava namorando? Aí no dia você acordou o trem dava lá do lado. Não. Não? Não, aí naquela época não tinha o WhatsApp, né? Mandando mensagem. SMS. Era MSN. Não, mas no celular não tinha aquele SMS. Tinha também. Eu falei assim, mas na época era MSN. Aquela tremidinha. É. Ó, você lembra de ontem? Não, ui. Você pediu namoro, não é? Tá namorando. Eita porra. Percou um mês junto. Ah, mas já tem história desse trem, hein? E aí, mora do outro. Sem namoradinha, e aí, ui, Maria. Mas assim, é casaparte, né? Mas é bom. Como é que tá o coração hoje em dia? Tá bem, graças a Deus. Tá ocupado. Tá ocupado, rapaz. Tá maravilha. Tá com a portinha fechada. Tá uma maravilha. Ô, Drey. Um beijo pra você, tá? Um beijo pra você, que você tá me sentindo. Mas assim, é... Hoje, assim, a... Eu vim pra Goiânia, esse dia pra trás. Cheguei em sábado, né? Eu vim pra cá pra reviver. Pra não reencontrar os amigos, pra rever isso, né? Reencontrar, rever os amigos. Tinha dois meses que eu tava fora. E aí, eu acho bom demais rever os amigos. Todo mundo junto, conversando. O negócio é ter amizade, né? Hoje, a gente tava conversando mais cedo do Work Show, né? Né? Tá ali de boa. Work Show não, Work... Work, né? Work. É. Ele tá até embaralhado. Work? Work. Ele ainda tá falando do show, né? É, o Work Show. O Work Show é o nome da empresa. É o Work Show. Rapaz, não é... Rapaz, isso eu tenho que ser na cabeça também. Work. Work. Eu acho que é o Work, né? É, não. Tem que falar. Work. Eu acho que não é, não. Estreio, essas palavreadas, diferentes. É igual falar no stories. Stories, stories. Stories, né? É diferente. Reels, your house. House. Me mandou um adeus e eu quero fazer um vídeo com você, num house. Um house. O que é isso? Eu só falo real. Eu já pedi alguma coisa que ambulou pra você fazer? Já. Já. Eu tenho essa mania de falar assim pra mim, que eu vou fazer um vídeo recado, 35 reais. Aí chegou um caboclo. Um homem lá chegou e falou assim, você pode fazer um vídeo pra mim falando que a noite foi boa e os beijos que eu dei, não sei, foi bom? Eu falei, meu filho de Deus. Esse trem eu não faço tão. Aí você pegou pesado comigo. Eu posso fazer, mas é diferente desse jeito, não. Que ontem nós saímos, foi de boa. Vai falar que eu beijei você. Porque vai, depois vai pegar um vídeo desse aí e solta na rede. Ah, gostei demais do vídeo que eu sempre fiz. Do beijo que eu dei no océuço. Mas não dá não. Mas tem que pular lá longe um pouquinho. Como é que fala, Dioguinho? Pulei lá longe dessa carroça. Rapaz, pulei com alguém, viu? Pulei lá longe dessa carroça. Pulei lá longe. É igual fazer o vídeo recado, é um trem bom pra empresa. Pra empresa, pra pessoal que gosta, né? Porque eu comecei a fazer isso aí depois num canal. Num canal não, num site. Um tal de um recado chegou em mim e falou, não, vamos fazer um vídeo aí e tal. Pra você fazer vídeo pessoal. Só que eu recebia bastante sugestão, como é que fala? Proposta, né? Bastante proposta no site. E quem disse que eu ia ver? Quando eu fui ver, eu tava com mais de cento e poucas propostas lá de vídeo. Falei, nossa gente, eu não vi. Depois de um mês, mais ou menos, eu fui ver. Ela falou, não, deixa isso nem quieto. Vou fazer o vídeo recado agora. Aí na hora que eu fui fazer um vídeo recado pra minha... A mulher deu ideia, uma mulher lá. Mas você não faz um vídeo pra minha empresa? Não sei o que. Eu falei, não, eu era cabeleireira. Não, de bronze. Ela falou, não, eu faço. Não, cobra um valor aí. R$35, porque 3 mais 5 é 8. E 8 é o número da sorte infinita. Pra mim, eu acho massa o número 8. Eu falei, não, beleza. Aí eu falei, não, a próxima vez eu vou comprar 80. Porque o 8 também tá envolvido, o 8. Só 35 não dá não. Só que eu deixei R$35, é bom. Deixar o R$35 ali pro pessoal. Essa é uma coisa que flui, né? Que flui pra empresa, pro pessoal que gosta. Mas eu posto ali de vez em quando, mas é bom. O pessoal gosta. Pra empresa, mulherada. Não é. Bão demais na conta. Você até vê aqui esse zap-zapo aqui. Zap-zapo não, Instagram mesmo. O Daniel Dourado aqui do celular, que já tá doido. Alô pessoal, ó. Manda mensagens aí. Se inscreva no canal. Se você tem alguma curiosidade, alguma pergunta pro Bruno, a gente vai perguntar ao vivo aqui. Tá bom? Fica canhado não, Jó. Fica canhado não. Conta pra nós. Mas é bom demais na conta. Ih, meu, tem história demais nos Goiás? Não, conta pra nós, rapaz. Nossa senhora. O povo quer saber. O povo quer conhecer o Bruno Mezenga hoje. Não. Afundo. Não, afundo também não. Aí não, aí não. Aí vocês dão uma cortada um pouquinho. Mas assim, é... Eu hoje... Tem bastante amigo, né? Pessoal que grava vídeo aí. Igual antigamente eu morava junto com um monte de influência. É igual eu tava contando pra vocês aí. Morava meio monte de influência. Só que eu acho que o que eu sei crescer demais com o pessoal que cria vídeo, né? Faz conteúdo. Fica meio que pesado. Por isso que eu decidi fazer vídeo sozinho. Porque eu sei fazer vídeo sozinho é bem melhor. Bem melhor do que você ficar fazendo vídeo em grupo. Porque você vai ser conhecido como um grupo. Verdade. Entendeu? Porque se tá nós três aqui fazendo um vídeo, sempre tá junto, aí vai falar, pô, você é o gurizão lá do Mezenga. Pô, meu nome é outro. Seu nome é tipo... Se é o Samuca, você vai lá e fala assim, não, você é o cara lá do Mezenga. Eu falo, não, eu sou o Samuca. Né? É diferente. Por isso que eu gravo vídeo sozinho por conta disso. Por não ser ninguém... Você tem sua identidade. É, pra não ter ninguém falando... Ah, mas você é isso e aquilo. Você é o cara lá... Te comparar, te rotular. Te conheci por aquele cara. Não, tá errado. Você não aceita. Hum, hum. Nem a pau. É igual quando eu fiz o vídeo do pião abelha. Pião abelha? É, foi o vídeo que estourou. Pra uma moça aí. Eu não converso com ela mais não. Ah. Aí ela fez o vídeo, se eu falar pra você que não falou nem um obrigado. Caraca, velho. Eu falo pra você, fala na câmera aqui agora. Não falou um obrigado. Nossa, cara. Obrigado por ter feito o vídeo. Não recebi um obrigado. É esse aí que foi feio. Aí eu falei, não. Você tem coragem de fazer esse aí, tem coragem de fazer qualquer coisa. Ó. Cortei. Eu não quero mais conversar com você. E pronto. Cortei e já era. Você postou? Não, ela postou. Ah, postou? Ela estourou. Ela postou... Não, estourou. Dois milhão em três dias, eu acho. Caraca. No TikTok. E eu não. Eu não tava preocupado disso nada. É. Ah, mas isso é conhecido por isso e aquilo. Aí veio a minha visão de falar, pô, sou conhecido por isso. Né? Hoje ninguém lembra de mim. Pinhão abelha. Quem é pinhão abelha? Ah. Cagava pra lá que disse pinhão abelha. Mas aí eu deixei pra lá. Eu falei, né? Eu não converso mais não. Tem gente... Um monte de gente pergunta, olha, você não conversa mais por quê? Por que não? Eu falei, ah, vou ter... Não vai me acrescentar, não vai me diminuir. Vou deixar pra lá. Posso vir de sozinho. É pior. Por isso que é bom. Deixa com gente desse tipo. Não. A pessoa não é grata, né? Não faz questão do seu trabalho. Você tá... É, igual tem aquela frase, né? Pra quem... Pra quem... Como é que fala? Pra quem vive sozinho, né? A luta é mais difícil. Assim, eu não acho muito difícil, mas... Pra esse mundo da internet, lógico que é difícil pra qualquer um. Pra pessoa que for criar conteúdo hoje... Vixe Maria. É muito difícil. Ela não dá conta, não. Que é muita crítica, né? O pessoal recebe muito hater. Muito... É trem rima, o pessoal em cima, assim, falando e tal. Tem pessoa que não aceita, de jeito nenhum. Você tem que ir se policiar, vigiar o que você está falando ali. Se não, cara... Não, lógico. Você se queima. É igual o Bill lá, né? É o Bill, Bill. Não, na verdade, eu... Pra mim, particularmente, é o Bruno. Eu, Bruno Mezenga, entendo que... Pra mim, aquele cara não faz sucesso. Quem faz sucesso é o narrador. Lógico. Você vê vídeo do narrador, você fica... Poxa... E o narrador não foi chamado nada. O narrador foi chamado junto com ele, pô, o Rock in Rio. Mas o cara vai me solta. É igual eu falo. Você dá liberdade pra tal tipo de pessoa. Tem gente, tem ser humano que você vai dar liberdade. Depois, ó... Ele aproveita aquele momento e acabou. É igual o Luva de Pedrilha. O Luva de Pedrilha tem o momento dele. Lógico, tá aproveitando. Ele tem que aproveitar. Mas, assim, se você dá liberdade pra uma pessoa que não teve nada. E chegar já... Achar que é o bambambam na história todinha. Pronto. Aí pronto. Aí o cara vai e me solta um trem no podcast lá. Vai e fala aquele trem. Eu falo, meu Deus. Caraca, velho. Tem que vigiar demais. Tem que vigiar demais. É igual... Se eu fosse gravar vídeo com o meu avô falando... Meu avô é negro. Meu avô é negro. Meu avô é descendente de negro. Todo mundo vê. Meu avô... O apelido do meu avô é Bernabé. Junto comigo. Mas, se eu postar meu avô falando... Eu falo, meu avô de Deus. O que é isso? Meu avô não aceita. Meu avô... Ele é preconceituoso com ele mesmo. Com ele mesmo. Com ele mesmo. Ele não aceita. Ninguém dá... Ele fala que não gosta. Eu falo, meu avô de Deus. Meu avô e minha avó, pai de mãe. Pai de pai. Não gosta. Eles mesmo. Eles mesmo. Tipo assim, tem os preconceituosos. Agora, se eu pegar um celular aqui e filmar... Meu avô e minha avó, pronto. Hoje na internet. Tá difícil, né? Lógico que vai ser difícil. Mas eu mesmo nem posto nada. Falei, não vou nem postar. Porque depois... Que minha avó gosta de falar mal dos outros. Gosta? Gosta a fofoca? Você chega na minha avó e fala assim... Vô, começa a contar um caos. Aí, moça, ela solta a fofoca da família. E começa. Ela solta. Eu tenho um tio, um tio avô. Chamado... O apelido é Sérgio Reis. Paraguai. Eu postei um vídeo no TikTok. O TikTok falou, ela me baniu. Falei, não entendi. Não, porque eu chamei o véio de... Chamei meu tio. De véio do Sérgio Reis do Paraguai. Ovo achou ruim. Ah, tá, mas... Caraca. Banei o vídeo. Ia banei a conta. Por sorte, eu dei conta. Falei, não faz não, gente. Pelo amor de Deus. Eu apago esse vídeo agora. Tava difícil. Tá difícil hoje você postar. Hoje em dia, qualquer coisa que eu vou postar. É igual eu achei pra trás. Eu tava assistindo aquele canal Viva. Aí tava passando lá o Caminho das Índias. Minha tia tava lá no Google Play. Google Play. Uhum. Globo Play. Tava assistindo lá e... Conta lá no finalzinho da novela quando passa. Conta... Foi baseado nos costumes da época, né? Então pro pessoal entender que foi naquela época. Porque hoje você não pode falar nada. Hoje você tem regrado em tudo. Sim. Por isso que se eu chegar e igual eu faço... Eu fiz um vídeo pra gordinha. Pras gordinhas. Foi muito bem assim. Porque se eu chegar e falar assim... Cheguei lá... Cheguei lá e falei assim... Ô gordinha linda. Tô morrendo de saudade. Agora se eu chegar e falar outro tipo de coisa... Pronto. Tomei. Entendeu? Mas lógico que eu vou falar com carinho. Isso é óbvio. Não é nem questão de querer perder... Não. O negócio é o seguinte. Você tem que ser realista. Não adianta eu chegar... Igual naquela época... Naquela época que fazia novela... Se alguém chegasse de jeito que o povo achava bonito. Sim. Mas hoje é difícil. Hoje é muito difícil de ser aceito. Mas é desse jeito. A vida é assim. Vai em constante mudança. As pessoas criam um rótulo, né? Sim. As pessoas querem ser dona da razão. Muitos querem ser dona da razão. E fazem a mesma coisa no off ali. É justamente. É igual essa parada do B.W. Se fosse entre amigo, eu tenho certeza. Porque eu, você, entre amigo, todo mundo fala o que quer. Você não está sendo filmado. Entendeu? Então o pessoal ali naquela hora ali... Mentira que eu falo isso. Você pode ver. Pode ver. Hoje você vai conversar com pessoas. Assim, alguma história que não quer que conte para outros. Primeira coisa que você vê. Se essa pessoa está gravando alguma coisa. É. Eu vou longe não. Você fica com medo. Eu vou longe não. Tem gente que se você chegar... Eu pegar o celular aqui e falar... Pô, você está me gravando? Que eu não gosto não. Minha avó é uma par de mãe. Se minha avó é uma par de mãe chegar e ver que eu estou gravando... Minha mãe chegou em mim lá na... Não vou longe não. Foi mês passado. Comecei em setembro no festival de pesca. Minha avó. Gravei minha avó falando que as duas vó juntas. Coloquei a música de ringue. Coloquei as duas vó juntas na tela. Filmando as duas conversando. E colocar a musiquinha de ringue do rock lá. Rock Balboa. Minha mãe chegou em mim e falou... Apaga o vídeo que sua avó não gostou não. Minha avó no Instagram tem. Porque nós não gostamos. Vocês é fia. Vocês não estão nem para vocês. Quem tem que chegar em mim e falar que não gostou é minha avó. Já chegou? Não. Minha avó chegou. Minha avó não vai falar. Não tem Instagram. Agora minha outra avó, o par de pai... Você pode postar ela fazendo café. Comendo frango. Fazendo queijo. Você não está aí nem não. Você só tem que botar um áudio. Se você colocar a música com o que ela está falando lá. Você não aguenta não. O pessoal falou o quê? Solta as fofocas da família. Quem começa a falar mal da família, vem aí você... Micael Rodrigues. Solta as fofocas da família. Ô Micael, um beijo para você. Eu te conto. Minha avó um dia eu falei... Vó, o que a senhora tem vontade de comer? A senhora nunca comeu. Nunca teve a chance de comer. Cara, eu acho que ia pedir... Fazer um pedido de algo, né? É diferente. Cara, a vontade dela era tomar açaí. Ela nunca tinha tomado açaí. É, nunca tinha tomado açaí. Bom, né? Rapaz, uma coisa tão simples, cara. Você vê a felicidade dela tomando açaí. Alguém chegou nela e falou... Não, tem gol de terra. Mas lógico que não tem gol de terra. Quem comeu terra hoje em dia? Eu não como terra. Eu não comia terra quando era criança. Eu comia terra quando era menino. Uma vez meu tio viu o mentode. O mentode? Foi pronto. Agora meu tio vai contar para meu pai. Eu morri de medo, meu pai. Meu tio vai contar para meu pai que eu estou com o mentode agora. Meti a mão na terra. Foi pior, ué. Meu pai falou... Agora você está com verme. Agora você está com verme. Aí todo sábado eu odiava sábado. Mas sábado e domingo eu odiava. Meu pai chegava com uma vitamina de biotônico, moçom escote, beterraba. Eu vi aquela gororoba dele lá e eu tinha que tomar aquele trem todo dia domingo. Toda manhã de domingo, viu? Biotônico? Eu vi o Felipe Massa correndo naquela barriquera. Já tomei, já tomei. Biotônico. Acho que é por isso que eu sou gordinho hoje. Tomei demais. Pulei lá longe nessa carroça. Passou do limite o biotônico que eu tomava, viu? Deus é pai. Não. Cada coisa, quando a gente é criança, hoje as coisas não existem. Não é. Você vê os meninos de hoje em dia, a criação é totalmente diferente. O biotônico mudou, né? Até o biotônico mudou de... Antigamente o biotônico tinha um álcool um pouquinho, né? Gostava de tomar café no arco. É, você botava... Eu gostava. Eu acho que foi daí que eu tomei um gosto da pinga. Meu pai chegava todo domingo. O biotônico. Toma biotônico, você fica fortinho. Você tá forte. Você tá ruim pra comer, meninos? É bom. Assim, cuidar antigamente dos pais era diferente do de hoje. Hoje você vê um menino com o celular na cara. O menino tá... Menino dorme, não come direito, só come bobagem o dia todo no celular. Não aprende nada. Esse é o difícil, esse que é o duro. Mas eu não tenho nada reclamado do meu pai e da minha mãe. Sempre me criou bem. Você tem mais irmãos? Tem, tem uma irmã. Minha irmã nasceu mesmo de que eu. Mesmo de que você? Três anos de diferença. Meu pai, eu vou falar pra você. Ela é mais nova? Mais nova. Meu pai é... Ela tem 23 anos. 23. Mas o meu pai... Sorteira? Falou assim... Não, meu... A irmã dele não é solteira, não adianta. É brabo, hein? E aí, mãe, ela é casada, bem casada. Tem uma prima, não? Tem uma prima. A prima tem demais, viu? Nossa senhora, a prima tem demais da conta. Levar você lá pra Mato Grosso, você vai ver. Só um óbvio, precisando lá. Como é que eu tô com os rolos lá? Aproveitar a viagem. Não, mas você vai comigo quando for fazer show lá, que nós trabalha com show também. Sabo que já completa esse trem, Sabo. Não, vai pra lá. Eu sou bebedor de pinga. Não, ixa, esse é o de mesmo. De Paixão Goiana. Nossa senhora, o Paixão Goiana. Cadê vocês? Inclusive, eu quero falar ao vivo. Vai ter Paixão Goiana. Não, não, não. No, Paixão Goiana. O que que tá acontecendo? Cadê você? Tô morrendo de saudade, Paixão Goiana. Alô, Paixão Goiana. Ei, choppizinho gostoso, viu? Gelado, rapaz. Até que tá geladinho. Geladinho. Amanhã tem uma festinha pra ir, moço. Tem? 15 anos. Ou 15 anos, olha aí. É coisa que você não vê hoje em dia. Festa de 15 anos, mudou pra chá de revelação. É, eu tava vendo isso hoje, acredita? O pessoal hoje tá valorizando mais o chá de revelação. O chá de revelação do que 15 anos. É igual antigamente. Não vou longe, não. Ano passado, eu e o Felipe. Eu e o Felipe, esse habitado meio da... Falou em Fusaca, tá aí o Felipe. Eu gosto da Fusaca, chama lá. É, eu e o Felipe, quando ele começou... Quando ele conheceu a tal da cerveja, eu e o Felipe... Nós tínhamos 10 anos. 10 anos. 10 anos de idade. O Felipe chegou em mim e falou assim, Primo, vamos beber uma cerveja? Bora. Nós foi lá dentro, pegou um litrão. O Felipe foi lá, pegou um litrão e nós tomou de trás do carro. Eu na golaia... Rapidão, né? Aquela sede. É, nós jogamos o litrão fora. Moço do céu, a hora dessa, eu acho que o Felipe deve estar assistindo, né? Dá pra rir na casa dele e contar a história pra todo mundo. Rapaz, já fiz isso. Aí o que acontece, aí eu fui pra um... Eu e o Felipe, nós sempre tem história. Moço, eu vou falar pra você, né? O Filipão gosta de dar uma bebida, eu também. Mas não para não, não sossega não. Já fiz isso demais também. Nossa. Deus, rapaz. Bebê escondido. Minha avó comprava aqui as pingas pra fazer remédio. Fazer as asas. Agarrafada. Garrafada. Fazer garrafada, rapaz. Rapaz do céu. O que que era aquilo? Não, garrafada é... A gente ia pra trás, foi fazer uma garrafada lá. Meu Deus, a mulher foi pra beira da estrada, foi pegando rama. Falei, meu Deus. Ainda bem que a mulher conhece, a mulher é mais antiga. É igual o Benzedor. Benzedor, antigamente tinha demais. Tinha demais. Aqui na Vila Mauá tinha uma mulher que arrotava na cara da gente. É a Benzinha arrotando a cara? Ela, a Benzinha arrotando. Meu Deus. Não sei o nome dela, a mulher arrotava. A família todinha ia lá. Pra arrotar, né? Pra arrotar na garela. O povo arrotar na garela. Minha tia só levava eu pra assistir aquele trem. Meu Deus do céu. O que que é isso, moço? Hoje em dia acabou, né? Não, hoje em dia você não vê isso mais. Aí eu e o Felipe, nós tavam em casa. Isso aí foi ano passado. E o Felipe tava em casa. Eu não sei, eu não tenho outras dúvidas se alguém viu o nosso vídeo, copiou. Daí foi em setembro, 11 de setembro de 2000, 2021. Minha madrinha foi fazer o aniversário dela junto com a minha prima, a Bruna. Foi fazer o aniversário dela e ainda falou assim, cheguei no sábado. Eu e o Felipe acordou zeado. Vamos fazer o inferno hoje, bora. Vamos contratar o carro da mensagem. Nós tentando ligar pra todo mundo nessa Goiânia. E pá, não conseguia. Não conseguiu. O cara, não, 200 reais. Eu falei, não, é hoje. Eu dei 100 e o Felipe deu 100. É hoje, nós vai lá hoje. E nós meio que sistemática de trem e tal. E eu falei, os caras chegam lá na rua 10h30. Todo mundo jantando. 10h30 da noite? 10h30 da noite. 10h30 da noite, os caras chegam lá na rua com a C3, C4, não sei. Eu acho que C4, que a gente foi na Grandona. Parece uma van. Chegou lá com aquele trem todo colorido e pá. Eu falei, meu Deus, lá na rua. Eles falaram assim, nós chegamos. Eu e o Felipe estava nervoso. O Felipe estava assim. O Felipe ia no banheiro. Toda hora o Felipe ia no banheiro. Eu tenho que ir no banheiro. Eu ia mijar, o Felipe ia fazer alguma coisa. E eu contei pro meu padrinho. Falei, padrinho, vai vir um carro da mensagem. Meu tio fazia isso. Meu falecido tio fazia isso. Com todo mundo. E aí o pessoal chegou e mandou mensagem. Pô, a gente está aqui fora. Eu gravei o vídeo. E chegando aquela barulheira de helicóptero. De réia todo mundo comendo. E os caras pegam aquela câmera zona lá, o cameraman, já vai filmando. Filmando todo mundo. Bota aquele foguinho lá no meio de todo mundo também. Ele grava o CD, o DVD na hora. Caraca. Na hora que ele vai embora, ele te entrega o DVD. Antigamente. Não, antigamente. Você tinha um videocassete. O cara demorava 30 dias pra te entregar o videocassete. 15 dias. Pra te entregar o videocassete da festinha que rolou. E nós vendo aqueles vídeos, eles focavam nos outros comendo. Igual fala naqueles vídeos, o pessoal, você está focado no povo que está lá comendo. Aí o cameraman está lá vendo o povo mastigando. Pô, se eu gravei aquele vídeo, soltei na rede. Moço. Eu acho que uma semana depois o povo começou a fazer. O cara. E pronto, aí foi. Eu achei bom demais. Falei, moço, o cara ganhou dinheiro. O cara ganhou dinheiro. É isso que é bom. Você está influenciando nessa parada aí. Cara, ligou pra agradecer? Não, ligou pra agradecer, agradeceu. Mas é aquele costume, entendeu? Sim. Volta as raízes, né cara? Aniversário de criança. Você não vê aqueles bolão mais, aqueles balãozão de... Com farinha de trigo, que você vai lá explodir os brinquedinhos. Cheio de palinho. Mas eu fiz isso aí no aniversário da minha prima. Meu Deus do céu. Hoje criança não tem medo do palhaça da folia. Né? O palhaça da folia eu te morro de medo. Nossa. Rapaz, eu ia correr daqui, rapaz. Eu ia corrindo. Aqui as bifeias chegavam perto de mim, meu Deus. Foguete. Parecia cachorro, né? Correndo foguete. Rapaz, umas épocas boas, né? Ficando na lembrança, né cara? Hoje você não tem mais. Então, quem viveu hoje, assim, quem é da época de 90 para cá, teve uma vida muito boa. Agora eu fico com dó dos guri de hoje. Que guri que tem 10 anos, 15 anos? De 2000 para cá. É aquela geração, mas... Que o seu, se for o meu filho, se for o meu filho de 10 anos, 15 anos, eu te entrego o celular e pronto. Entendeu? Antigamente você ia no colégio, eu estudava no Jardim Europa. Não sei se você conhece aqui. Conheço. Estudei no Jardim Europa. As gurias sentavam no colo para conversar com você. Antigamente você podia usar roupa curta. Hoje, lógico que é proibido. Tem que ser proibido. Isso é lógico. Tipo assim, tá no colégio, né? É um lugar de aula, não tem nada a ver com... Antigamente os meninos eram meio bobos. Só que as meninas de roupa curta, só que os meninos eram bobos. Ficavam... E não mais nada. E pronto. Agora hoje, né? Hoje é perigoso. É perigoso a menina de 15 anos, 13 anos. Eu acho que é perigoso. Verdade. Porque muda, né? Muda. Hoje tem acesso, sei lá. Antigamente eu... Me dava um beijo no rosto, a gente tinha que ficar apaixonado. Eu... Não vou longe, não, eu. Quando a menina... Eu brassei a menina lá, o perfume dela ficou na minha mão. Não tomava banho. Não lavava a mão, não. Não, assim. Volte o baianá. Caraca. É desse jeito. Entendeu? Então hoje em dia, as crianças... Hoje o futuro dos jovens está desse jeito. Está naquela base de levar na maciota, pai e a mãe. Aí o pai e a mãe já estão cansados. Entendeu? É, por isso que é perigoso. Trabalho o dia todo, né? Tem que cuidar da casa e já... Fala, toma aqui, sei lá, aqui, menina. Embora. Por isso que é complicado. Você trabalha com shows também? Trabalho com show. Showtime, entretenimento. Showtime. Pessoal, acho que você é o locutor do show, né? A gente contrata o locutor, porque não tem paciência, não. Não, pode ser o pessoal... Você fala que fala do show... Acho que eu estou... O cara está de chapéu... É o cara... É, o cara está de chapéu, mas nem sabe que eu estou lá no entretenimento. Estou ali na mídia mesmo. Acabou com a mídia. Está ali. Mas a gente trabalha com show lá no Mato Grosso. Muito bom. Não tem nada a reclamar. A empresa é muito boa. A gente deu uma parada agora por questões de outros fatores aí. Mas ele vai voltar agora em 2023. O nome que você mais vai ouvir no Mato Grosso é Showtime. Showtime. Showtime, entretenimento. Na hora que eu vi a Mária Maraisa falar meu nome lá em Rima do Palco, eu falei, meu Deus. Agora pronto. As meninas falaram meu nome. Acabou. Parecia que as meninas falaram, nossa, falaram meu nome, gente. É igual quando você ligava no Bom Dia de Companhia. Fala de novo aí que eu vou gravar. Não, eu bobo demais, mas de vez em quando, quando você está lá no meio da turma, você vai beber um pouquinho, né? Aí você bebe um pouquinho, você fica mais animado, você esquece do celular. Na hora que eu vi a gente falar meu nome, nem lembrei. É porque eu te falo assim, eu costumo ficar algo natural já. Sim, porque você costuma com show. Então você vai lá, fala meu nome. É, beleza. Quantos artistas que eu já encontrei, nunca tirei uma foto. Entendeu? É desse jeito. Cara, costume. Eu tirei foto com essa porque eu falei assim, ah, umas merosinhas bonitas, eu vou tirar o retrato com vocês aí. Fui lá, tirei o retrato com elas e postei na rede lá e falei, ô. Esse jeito pra trás o Renatinho me salvou, cara. Eu entrei no camarim, cara, sabe como você está desligado da vida? É. Entrei no camarim cheio de pessoas estouradas ali, né, famosas. Renatinho, o que é famoso aqui? Vou confessar. Tá, você sabe o... Como é que chama aqui, DJ? Quem é que era Volcano Castelli? O... Nossa, agora fugiu da mente, hein? Cris. Cris do beat. Cris do beat. Cris do beat. Cara, cheguei conversando com ele assim, não era trocando mal ideia, não imaginava que era. Nem sabia quem que era. Não sabia que era o Cris do beat. Aí vieram o vizinho lá, não sei de quem, achando que era. Aí o Renatinho já chegou, entrou na conversa. Olha o Cris do beat aí. Entendeu? Aí eu fui perguntar, quem que é aquele que eu estava conversando com ele? Cris do beat. Quem que é Cris do beat? Gravou quando é que é sério. Ah, tá. É pra você ver. É estranho, né? Cara, a vida da gente é um pacotinho de surpresas, hein? Também é bom, é isso. O bom é, né? Sem a malícia, sem querer se aproveitar. É isso que eu acho bom. Você tá no lugar sem ninguém aproveitar de você. Ao invés de você chegar no lugar e falar, pô, Bezenga tá aí junto. Tá Rick e Juliano junto também. O cara vai chegar lá e vai ver. Fala, meu amigo Bezenga. Vamos. Saudade do céu. É, de jeito, é feio. Ah, não te conheço. Não, Ren. Vai lavar o pé. Cara, é foda. Hoje em dia é difícil você mexer com amizade, você estando na mídia. Sim. Você vê quem que é de confiança, quem que é uma pessoa confiável mesmo pra compartilhar. Cara, porque uma coisa é você nas câmeras. Outra coisa é você atrás das câmeras. É igual eu falo, o povo acha que eu uso 24 horas, chapéu, botina. Gente, 24 horas não dá. Eu tenho que usar uma chinela de vez em quando, tem que respirar o pé. Respirar o pé, respirar o corpo um pouquinho. Daí o pessoal não entende. Igual eu acho engraçado, eu fui sábado, domingo, fui lá no Bahrein, não sei de onde. Ricardo Paranhos, não sei como é que fala lá. Cheguei lá, fui de boné. Recebi umas mensagens no Instagram. Você que está por aqui, eu falei, gente, mas como é que você... Nem de chapéu estou. Não, mas eu conheço você pelo porte, pelas tatuagens. Fala. E eu estava de boa, estava tranquilo, não estava caracterizado. Igual eu falo, não estava fardado. Isso. É igual eu. É bom. É bom você sair aí de... O pessoal me conhece mais usando aquela pocinha de bichinho. Aqui treina todo mundo. É. Você é meu irmão. Dá juma lá, dá juma? É a jaguatirica do estado de Goiás. Jaguatirica. Jaguatirica. Jaguatirica de Goiás. Ei, mãe. Aqui no Mato Grosso tem onça. Eu tenho medo de onça. Tem medo de onça? Já deu de cara com uma? Não. Não? Graças a Deus, não. Ó, o pessoal que manda mensagem aqui. Georgiana Bassetti. Aô, trem lindo. Ainda bem que o Menzenga me responde sempre. Ó, ó. Aô, trem lindo. A Jaqueline aqui, ó. Jaque do Canadá. Ó, Canadá. Lá do Canadá assistindo nós. A Vivi falou que já fez merchan com você. Quem? Vivi. Vivi Luz. Vivi Luz. Um beijo pra você. Mikael Rodrigues. Acabei de ver o vídeo do Peão Abelha. É. Bárbara Luíza. Vem pra Foz do Iguaçu, Paraná. O povo só fala pra mim ir, né? É. Quer dizer, vai dar passagem? Em vez de mandar o dinheiro da gasolina. É, mãe. Tais boys. Trem lindo. Você toca viola e canta os modão também? Não. Eu acho que tocar viola e cantar, eu acho que não é comigo. Eu sei tocar cachorro. Saca cachorro! Eu gosto de estar na fuzaca. Eu gosto de estar no meio do povo. Satinho. O bom é esse aí. Estar junto com o pessoal e fazer a bagunça, né? Tais boys. Ainda bem que o carro da mensagem na minha cidade... Ainda tem o carro da mensagem na minha cidade. Quem nunca? Não. Esse é o mais... Rapaz. Eu falo pra você que se os caras hoje, só uma empresa, falarem pra mim, eu e você falar assim, vamos fazer um carro da mensagem? Rapaz, fazer aquele trem em fuzaca mesmo, estoura em qualquer lugar. Porque o povo antigamente gostava, né? Ainda mais o pessoal que filma, filma na hora, igual eu falei pra você. O pessoal mal filmou ali e já entregou o DVD, fica assim, gente... Lógico que a maioria não vai ter DVD em casa, né? Quem vai ter um DVD na casa aqui, você sabe que a maioria não tem. Mete um pendrive lá. Verdade. Aí fica mais fácil, fica mais safo. Já aconteceu alguma... Você que trabalha com um negócio de show, já aconteceu alguma história inusitada com você, cara? Já. Algo que você pode contar pra nós, compartilhar? Já. Inusitada, assim, foi comigo. Foi com você? Foi comigo. Eu tava no... A gente fez Henrique e Juliano, em Tangará da Serra. Tangará da Serra. E no outro dia tinha Lucas do Rio Verde. Aí o diretor chegou no meio e falou assim, ô Bezenga, me leva lá. Falei lá em Lucas do Rio Verde que eu precisei tirar a RT do show. Falei, ó Beleza. RT é um... A palavra diz, tem então licença todinha do show, onde tem institui, isso e aquilo. E eu fui lá em Lucas do Rio Verde, 200 e poucos nomes. Fui no carro e fui chutado e voltei na hora da volta, né? Morreu no acidente lá. Deu de ser de cor. Mas deu tudo certo. E no outro dia nós íamos pro show. Nós íamos fazer o show em Lucas. Só que o diretor chegou em mim e falou assim, ó, a gente vai de... A gente vai de avião. Falei, agora pronto. Eu mal saí do show, 7 horas da manhã, às vezes, que eu ia me botar dentro do avião. Falei, não, peraí que eu vou ter que ali beber um pouquinho. Eu não aguento, eu sem consciência, eu não aguento não. Tem medo? Num bimotor? Não, bimotor não entra não. Agora, se fosse um aviãozão do exército, um bichão bruto, eu falei, vou pular de paraquedas? Vixe, na hora. Mas na hora que falou pra mim, que eu ia entrar no bimotor, eu falei, não, não, não. Tem balanço demais? Qual é a diferença? Não, o negócio é que eu não tinha andado, nunca tinha andado. Um bimotor? O tamanhozinho é que é o tamanhozinho. Não, eu filmei demais. Eu mandava filmar pros meninos e o povo achando assim que eu tava parecendo o rei do gado. É, agora eu vou ali na minha facenda. É, você era o filho do rei, né? O grupo é a zega, né? Não, eu era a figura da empresa. Falei, agora eu vou ali na fazenda ali, meu gente. E filmava os meninos assim, os meninos tudo de crachá. Falei, vamos ali na fazenda, faz uma visita, agora ainda estamos de volta. Só que na verdade, eu entrei naquele avião, o cara, o piloto, ele era mecânico também. Minha sorte, a nossa sorte que o piloto, o piloto era mecânico. Se o piloto não fosse mecânico, eu tava fudido. Mecânico lá em cima, o que vai resolver? Eu quero ver, mas de todo jeito ele ia embora. Antes dele subir, eu já entendi que o avião tava ruim. Ele veio de Cuiabá, chegou em Itangará. Setado aí. E aquele avião foi apontado, que é o barão de Fusca. Foi pronto, gente. Um motor de Fusca por mim. É hoje. Um Fusca de cada lado, que era dois, né? O motor, na hora que ele subiu, ele falou, não, tem whisky aí no meio da... Tem chocolate. Eu falei, você quer saber? Eu vou pegar isso aqui tudo. Uma viagem de R$15 mil. Um aluguel desse trem aqui foi R$15 mil só pra ir lá. Caraca, velho. Eu falei, não, a empresa tá pagando. Isso aqui tudo é meu. Peguei que nem os... Olha, o povo acha que é o seguinte. Como a gente trabalha com show, o produtor, ele manda uma lista pra você. Então ele vai te mandar uma lista pra você cumprir o que tá naquela lista. Isso pro contratante, né? Manda pro contratante. Se você é o cantor, tá lá, se é uma dupla, você pediu um real saludo, um whisky, caramba, caramba, não sei o que, eu falo, ó, o orçamento não dá pra isso não. Porque lógico que eu vou ter que tirar um pouquinho, né? E manda pro cara um outro par. Manda outro parzinho, pá, assim, não... Mas na verdade, você não tá pedindo isso aí? A banda. Hã? Quem pode ser a banda. A banda. O cantor não tá nem aí. O cantor quer saber do dinheiro dele. Ah, o cantor quer saber de que ele vai beber? Para, senhor. O cantor vai beber até pérgola, até cantina da serra. Ele não vai pedir um vinho, cara. Então, você é da banda, você é o baterista, você vai falar, não, põe aí na lista aí, produtora. Assim, se assado, eu quero isso e aquilo. Quando você chega no camarim, você não vê nada do que você comprou. Os caras levam tudo embora, lógico que isso aí é óbvio. Você vai pagar, você paga o show, você paga a gasolina dos caras, paga a passagem. Lógico que os caras vão pegar tudo. É direito desse. Mas aí, você vai dando um corte. E eu fui vendo aquele trem assim, eu falei, moço, eu vou levar isso aqui tudo nesse avião. Eu tô pagando 15 mil na sua. Faz parte, né? Por isso que é bom, trabalho com o show. Você entende muita coisa. Você fica por dentro. Moço, você conheceu a fazenda do Henrique Juliana no Tocantins? Era do meu tio, você acredita que era a fazenda? Não acredito. Era do meu tio. Terra Prometida. Terra Prometida. Fazenda Terra Prometida. Pertinho da cidade. A bruta. Fiquei sabendo que lá a pista fica no meio das casas, né? Entre as casas. É? O hangar dele de um lado. O hangar dele de um lado. Na verdade é construir, porque não existia, né? O hangar do Henrique é de um lado, do Juliana do outro. E entra a pista. O balizamento, né? O balizamento tem as luzes. Ué, no dia que eu... Eu achei até pesado esse trem nesse dia. Eu fui buscar eles lá em Tangará. Aí o Medeiros chegou em mim, que é o braço direito do Henrique. Chegou em mim e falou assim, ô, Mezenga, vamos lá buscar. Na verdade eu não sabia que era eu. Ele achou que era o Diego, que era o financeiro. Não, Mezenga. O Mezenga que vai lá no lugar do Diego. Quem é Mezenga? Ele foi ver. Nós já tínhamos conhecido muitas épocas aí atrás. E nós fomos. Chegou lá. Nós esperamos na porta o tal de Big Master. Big Master. É a melhor fazenda que tem lá no Mato Grosso. Nessa Tangará. Não, o cara tem 30 teco-teco. Tinha um monte de teco-teco lá no Vindran. Esse cara deve ter tanto dinheiro. Eu acho que ele... Ele está brincando com o dinheiro dele. Ele está comprando avião. Tem muito trem lá dentro. E os funcionários trabalhando. E o Henrique Juliana ia sair da Terra Prometida para Tangará. E eu falei, gente, cadê esses homens? Está demorando. Não estava atrasado, mas estava quase no horário do show. Ele chegou em cima do horário. No entanto que ele chegou, não sei o nome dos caras. Eu fui... Do Henrique Juliana é outro nome. Lógico que é nome artístico, mas eu não sei o nome. Não lembro. Porque eu fui resolver isso aí no hotel. E aí tentou uma história engraçada desse hotel. Aí eu vi o aviãozinho pontando lá em cima. Estou piscando a luzinha. E o piloto foi e soltou uma. Não tem nenhuma afiação elétrica em cima não, né? Porque a gente não quer morrer, não. Eu soltei. Falei, gente, esse cara é doido. Esse bicho está falando o quê? Porque tinha acabado de ter aquele assinamento da Mário Mendonça. E aí eu falei assim, gente, meu cara é pesado. O cara fala um trem desse. Está doido? Eu acho que o Juliano Henrique não estava escutando, né? O cara fala um trem desse aí. Eu falei, meu Deus. Aí ele pousou lá, tudo certinho, bonitinho. E a história do hotel foi que o pessoal do hotel não queria fazer desconto. Eu cheguei no hotel e falei assim, o quarto passinho se assado para o piloto, para os dois de segurança, que é os gurizão lá, e o Henrique Juliano. Eu quero a suíte. Para isso, para o Henrique Juliano eu quero a suíte. Para os outros é quarto normal, só que eu quero do lado. Às vezes exige do lado, né? Questão de segurança. A mulher falou assim, não, não quer, não pode fazer desconto. Eu falei, ia dar seis mil reais. Eu falei, moço, mas como é que você não vai dar desconto? É Henrique Juliano. Não, mas já teve Gustavo Lima aqui. Eu falei, moço, mas é depois de pandemia. Eu estou falando de pandemia depois. Você acha que o povo não vai vir aqui na porta? Ele vai ficar doido aqui gritando, é Henrique Juliano. Ela, não, não tem como dar desconto. Eu falei, não, beleza. Dei o joinha para ela e fui embora. Aí na hora que eu descobri que o ônibus e o caminhão do Henrique Juliano chegou, porque vem com o caminhão e o ônibus. Eu falei, eu quero que você estacione em frente ao hotel. Não estou nem aí. Deixa em frente ao hotel, pelo menos três horas. Liguei para os meninos e o menino falou, não, beleza, vamos deixar lá. Os caras deixaram em frente ao hotel. As meias do hotel me ligou. Tem como você mandar tirar esse caminhão daqui? Não, porque os fãs estão tudo aqui. Eu falei, não. Não me deu desconto. Caraca. Não deu desconto, eu não tiro. Se não der desconto, eu não tiro daí. E você já estava hospedado lá? Já estava tudo arrumadinho, certinho. Só estava faltando passar três mil reais. Eu falei, não, só passa mais mil aí. Você foi dito e certo. Mandou mil, pronto. Acabou. Por isso que eu falo. Hoje em dia, não adianta você falar para mim que já teve ônibus do Gustavo Lima aqui na porta. Mas o Gustavo Lima não estava aqui. O ônibus estava. Aqui é Henrique Juliano. Estou colocando Henrique Juliano aqui no seu estabelecimento, no seu hotel. Entendeu? Não, mas não sei o quê. Não é nada, não. Eu falei, então tá. Então, vamos ver quem manda. Foi chegar lá, é os caras, é os homens. Não tem como eu falar para você que não é. Aí o povo assustou. Eu falei, Henrique Juliano aqui? Mentira. Os homens chegaram lá e só ficou três horas no hotel. Falei, não fez gastar três, quatro mil reais no hotel dele. Caraca. Ficou só duas horas. Porque mal chegou do show, ficou duas horas. Porque eles curtem o show também. Quem não adorou, os caras são seres humanos. Os caras vão beber, lógico. Curtiram o show e foram embora. Outro dia, para a Lucas, para fazer o show em Lucas. E nós fomos juntos. Outro avião. E é do jeito. Vida de show é assim. Depois que você está lá dentro, você não... Você fica... Quando você vai para fora, igual o Humberto Ronaldo fez um show em Varza Grande. Não sei se você sabe, mas o mesmo EP que faz um ano, você faz o show durante um ano todinho igual. Você não muda. E aí o pessoal acha que... Eu vou no show do Gustavo Lima. Gente, o Gustavo Lima vai cantar do mesmo jeito. Enquanto tiver o EP dele, ele vai tocar do mesmo jeito. As mesmas vão música. Ele vai falar com a galera. Vai, lógico. A cidade tem que falar. Ah, eu estou aqui em Goiânia. É, Goiânia. Não sei o quê. Eu estou em São Paulo. É, em São Paulo. Mas as músicas vão ser as mesmas. Aí estava tocando o Humberto Ronaldo lá na Cachoeira, no festival. E eu falando para o pessoal, agora eles vão cantar o copo sujo. Você nem sabe quem é. Do nada, os caras metem uma mesa lá em cima, o Humberto Ronaldo. Ah, vamos cantar copo sujo agora. As músicas de copo sujo, dos botecos copos sujos. Eu falo, vai, como é que você sabe? Eu falo, vai. Os caras, desde o começo do ano, vão fazer isso aí. Entendeu? Quando o cantor solta um EP durante um ano, ele vai cantar aquela música até o outro EP dele. E ninguém entende. É, vai trabalhar em cima daquilo. Sim, lógico. Isso é óbvio. Isso aí que é o bom. Você já sabe do show do Dini, sabe das músicas do cara. Dona Alessio está na Maia Maré. Ele diz, não, mas vai cantar Medo Bobo agora. Mentira, eu aposto. Aí você ganha dinheiro nos caras. Ele fala assim, eu aposto 100 reais que vai cantar Medo Bobo. Eu aposto que eu sei agora que os caras também. Arranca cenzão, você pega lá e fala, Dona Alessio, Medo Bobo. Não sei o quê. O povo começa a cantar e os caras, é mentira. Mas é bom, trabalha em shows. Eu conheço gente toda de novo, né? Gente diferente. Não, sim. Cidades, lugares, totalmente diferente. Mandar um abraço aqui pro Mega Bife. Mega Bife Frigorífico. Fica lá na Avenida César Lá, setor Novo Horizonte. Amiga Tainara, dona Keila. Obrigado pelo carinho. Tamo junto nessa parceria, viu? E aí, pessoal. Pois é. É uma hora e meia já de bate-papo. Né? O que é isso aí? Graças a Deus. É agora que começa a sofoca, é? A sofoca, eu acho que já deu o que tinha que dar, né? O que é que a gente vai fazer aquela reunião assim? Juntar todos os agrobóis e ver quem que é peão de verdade. Eu vou fazer isso aí. Vai? Vou fazer um rodeio. Não é toro mecânico, não. Tô de verdade? É, vai ser toro de verdade. Eu quero ver. Quem vai ser o primeiro? É, falar que é peão é bom. É, falar que é peão é o que eu quero ver. Pra dançar é bom. Amigo lá da pequizinha, o Vitor. Chama o Vitor. Oi, Vitor. Cadê você, Vitor? O Vitor. O Vitor. Weyla, Weyla. Weyla. É Weyla. A Weyla Rocha. Ué, eu tenho um amigo meu, um seguidor lá, também seguido pra caramba. Ayrton Senna. Ayrton Senna? É, lá do Nordeste. Seu nome da cidade não. Moço. É Xambrega mesmo, dança com as mulheres. Meu Deus. Se o cara dançar DGD, eu acho que... Weyla não, é o Ellen Rocha. Perdão. O Ellen Rocha. O Ellen Rocha. Ela é da turma do Carlos Maia. O Ellen Rocha. Eu venho dançando aí numa festa, num show lá, grudado com ela, rapaz. Os dois dançam. Rapaz, menino, se tem que dançar é... Eu dançar com... Deus é pai. Você garante dançando? Você garante? Vai dançar um forró. Dançar colado com o trem, lógico. Agora dançar sozinho, igual os meninos dançam aí com os guris, já não é meu ramo. Eles têm que dançar com todo mundo junto, eu não... Eu dançar colado e tal, chamar lá de... É lógico que isso é um... O que a gente pode esperar do Bruno Menzeng agora, nesse rechim de 2022? Ué, gente, eu vou falar pra vocês, é a sinceridade. Vai esperar a mesma coisa. É o seguinte, não, vai esperar conteúdo demais. Vai ter conteúdo que mais vai ter. Então, daqui pro ano que vem, tem muito chão, tem muita água, vai passar de guarda-ponte. Então, tem muita novidade por aí. Eu não posso ficar falando, porque... É, é um pouco... Eu acho que... Tem gente assim que... Tchau, tem gente que te apoia demais, mas tem gente pra te jogar no chão daqui pra ali. É, e... Então, eu fico calado na minha. Tem a galera do Torcer Com também. Sim. É igual se eu falar pra vocês que vim no podcast, se eu avisar ontem. Vai que não dava certo. Quase que não deu, né? Quase que não deu. É por isso que eu fiquei calado. Falei, gente, vou falar só na hora. Se eu estiver indo, porque é mais fácil. Não gosto de deixar nem suspense, nem nada, porque senão fica feio pro meu lado. Então, eu gosto de fazer de jeito. Rapaz... Falar no cima da hora mesmo, falar, ó, tô indo. E aí, vamos. Fica aí. Mas é que, ó, agradecer de coração, sim, a sua participação, cara. Valeu. Eu que agradeço, porque... Valeu, obrigado aí. Estão de tempo aí, fora da... De Goiânia, né? Dois meses fora aí. Vim conhecer você aquele dia lá. Que tava o Mário Tisíuso, o Renatinho e todo mundo. Por isso que eu acho bom conhecer bastante pessoas. Você tá no meio ali do pessoal, né? Dos artistas ali, todo mundo. Pra mim, artista tem... Você tá conhecido, pode ser qualquer tipo... Quantidade de seguidor, pra mim, artista já. Porque cada um tem sua... Tem sua índole, né? Tá um... E isso aí que eu acho que eu acho. É, artista verdade. Ele tem que manter a essência. Ser humilde, né? Tratar bem as pessoas. É igual eu falo, eu sempre falo. Tem uma música do Mike Leand. Modão de Cabra Macho. Modão de Cabra Macho. Essa é a música que me representa. Eu falo pra você que essa música me representa. Porque na música ele fala que tem gente ganhando a vida na base do Campo Alacho. Tem uns que sobe ligeiro, de repente tá lá embaixo. Verdade. Eu subo devagarinho. Se eu cair, não me esborracha. Com o meu jeitão de caipira. Como você dizia... Entendeu? E não pisar ninguém. Sim. Né? Sem pisar ninguém, de boa. Tranquilo. Mas o que você fizer com as pessoas hoje, amanhã as pessoas vão fazer... Sim. Entendeu? Isso é óbvio. Então você tem que ser o cara mais natural que tiver. A pessoa mais natural. Você tem que ser verdadeiro. Eu acho que você não tem que falar a verdade, 24 horas. Tem gente que não aceita a verdade. Mas é complicado. É igual política. Política eu não intrometo em política de hora nenhuma. Eu gosto de política, rapaz. Não, eu não brinco com a política. Rapaz, eu acho bom demais. Nossa. Os caras estão lá se amando, se beijando. Eu falo, né? Eu gosto de política, né? Política é eu mesmo. Vai trabalhar pra ver, né? Você não trabalha pra ver, não. Vai esperando alguma coisa que o Política vai entregar alguma coisa pra você na sua casa. Pode, pode, vai. Mandar um abraço pra doutor House, da Refrigeração. Obrigado pelo carinho aí, a toda a equipe. Tamo junto, sucesso. Quero que agradecer a sua presença aí. Que Deus abençoe a sua trajetória aí, seus caminhos. Tamo junto. Tamo à disposição, se você precisar, pode contar conosco aí. Não, beleza. Tamo junto. É, manda um abraço pra todo mundo que tá assistindo a nós aí. Que tá assistindo a gente. Tá bom? E agradecido aí por mais um voto de confiança. Que tá por aqui. No Fala Aí Podcast. O melhor podcast do Goiás. E é isso aí. Só desejando a todos vocês um ótimo final de semana. Um abraço a todos. Que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Agora tá parecendo um padre. Eu quero que você termine com conversão. Cadê o conversa? Vixi, agora um verso. Olha o treino. Rapaz do céu. Vamos lá. Mandar um verso pras cremosas aí. Mandar um verso aqui pras cremosas. Gente do céu, agora fugiu da minha mente, hein? Manda uma mensagem. Não, não. Mandar uma mensagem? Não, eu vou mandar uma mensagem pra vocês aqui. Que vocês fiquem com Deus. Vocês fiquem com Deus. Eu não tô nem querendo falar mais nada. Mas é o seguinte, é... Que...